Alô? Alô, Hernani? É do Sociedade Primitiva? Hernani? Eu tô ligando. Alô? Me atende? Me atende, Hernani? Alô? É do Sociedade Primitiva? Alô? É do Sociedade Primitiva? Alô? É do Sociedade Primitiva? É do Sociedade Primitiva? Me atende. Alô? Alô? É do Sociedade Primitiva? Porra, bicho, atende aí, bicho. Tem que ter o meu número pra vocês. Para de ligar aqui! Está começando o Alô Ouvinte Sociedade Primitiva. Alô? Fala aí, compadre. É do Sociedade Primitiva? Pô, beleza, meu irmão. Pô, depois tu vai se me arrumar pra falar com o Hernani, filho caipira. Já é? Então, trocar um papo com esse caipira aí. Tô ligando. Se eu não atende, fala teu nome. Ô, Hernani, bicho. Tô te ligando faz tempo, velho. Se não atende, o que tá acontecendo, bicho? Tô precisando falar com você aí, bicho. Me atende, caralho. Salve, salve, confraria. Hoje nós estamos aí para um programa muito especial. Hoje é a primeira vez... Não, primeira vez acho que não. Já aconteceu antes, mas é uma das primeiras vezes aonde amigos meus da vida real vêm participar do programa. Aliás, fica só título de curiosidade, bem rapidinho. Os meus amigos têm vergonha desse programa. E eles têm vergonha de saber que eu mexo com isso aqui, cara. Inclusive, eu já contei isso aqui no programa. Eu já perdi muitos amigos. Amigos não, porque se perdeu, cara. Mais pra frente eu vou falar sobre isso aí, mas se foi embora, cara. É porque era bosta mesmo. Vai embora porque, olha... Se você não aguenta saber que o cara grava um programa falando groselha, cara. Então você não é amigo porra nenhuma. Entendeu? Amigo pra tomar cervejinha ou tem um monte, cara. Agora eu quero um amigo que vai ficar comigo no hospital. É aí que é amizade. Então, esse programa aqui já me fez afastar de muita gente. Mas tem um que é um amigo das antigas. Nós somos amigos desde aproximadamente 2005, 2006. E nós fomos amigos, nós somos amigos aí por esses anos todos. Hoje eu trago aí o Angelão. Fala, Angelão. Fala comigo, Hernani. Bom demais, cara. Não tem problema em falar seu nome, não, né? Não, tem não, cara. É tranquilo. Não vou te... Não vou te bater na rua, não, cara. Tá tranquilo. Irmão, eu te falo uma coisa pra você. A gente é amigo há muitos anos. E tem algumas histórias interessantes, algumas histórias curiosas pra se comentar. Os ouvintes nem imaginam isso. Mas a gente, em aproximadamente 2006, 2005, 2006, nós jogávamos através de uma sala virtual, chamava RPG2IC. Nós jogávamos RPG. Inclusive, eu era o mestre do RPG. E a gente jogava virtual. Eu, você, a non. Tinha um outro maluco também, do Nordeste e tal. E era uma loucura, cara. A gente se divertia com aquilo, não era, cara? Pô, divertia pra caramba. Foi muito engraçado a nossa amizade, cara. Eu achei na internet a sala e te mandei e-mail pra jogar. Porque eu queria jogar e aí ficou até hoje. Aí tem uma passagem que é curiosa, né? Porque isso é sério, ouvintes. Você vai contar até melhor. Ali, pros anos de 2008, não, 2007, 2008, entre isso aí. A gente tava louco, porque a gente tava vendo teoria conspiratória. E aí a gente cismou o seguinte. Tinha um maluco aí chamado David Eick, que diz que tá vivo até hoje. E esse David Eick dizia que tinha os reptilianos. Que os reptilianos estavam entre o ser humano. Que eu falava lá e tal. E ele dizia o seguinte, que 2012... Você lembra disso? Eu vou falar da promessa aqui. Eu lembro disso. Aí o que que era a promessa? Que era o seguinte. Não, eu vou deixar você até contar. Eu vou só contar o começo aqui e você termina a história. Só pra os ouvintes ver que não é armação nossa aqui. Aí, ô, 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 Ângelo. A gente começou a ver que os reptilianos estavam entre o ser humano. E aí o David Eick cravou um negócio. Não sei se foi o David Eick. Alguém cravou lá. Falou o seguinte, ó. Vocês se preparam, gente. Porque é o seguinte. Chegou em 2012. Acabou. Não vai passar de 2012. Quem viveu, viveu. Quem não viveu, não vive mais. 2012 é o ano final. E aí os caras davam argumento lá, Ângelo. Falavam assim, ó. Porque as abelhas tão acabando. E Einstein falou que quando a abelha acabar, o mundo vai acabar. Aí tinha outro negócio lá que falava que é porque ia estourar a guerra. Não sei o quê. E aí nós selamos uma promessa. Qual que era a promessa? Você lembra? Nós íamos ficar amigos pelo menos até 2012. Pra se desse algum problema, a gente ficasse junto. Eu lembro que eu tava fazendo os arco e flecha por causa desse negócio. É sério. Eu lembro. Eu gostava do plano. Ô, gente. Você sabe qual que era o plano do Ângelo? Sem zoeira. O Ângelo falou assim. Tipo assim. Eu peguei e falei assim. Ô, Ângelo. E eu tava nervoso. Não sei se você vai lembrar. Eu passei a madrugada sem dormir. Eu fiquei nervoso. Ficava furtado com esse negócio. Aí o que o Ângelo pegou e falou pra mim? Falou assim. Ô, Hernani. Fica sossegado. Se der um apocalipse, alguma coisa. Eu... Sem zoeira. Ele falou assim pra mim. Eu vou amarrar uma bandana na cabeça. Se eu vou fazer meus arco e flecha. Nós vamos sair caçando. Nós caça zumbi. Nós caça os cois aí. Tá tranquilo, cara. Eu tô preparado pro fim do mundo. O pior que era isso mesmo. A gente achava que era isso mesmo. Moleque é foda. E dava um nervoso, cara. Ficar com medo daquilo lá. Rapaz do céu. E eu lembro que a gente ficava vendo teoria conspiratória. Eu lembro de uma sua sensacional. Porque a gente ficava vendo essas bobagens. Dessas groselhas. Mas até que tinha algumas coisas lá. Que até... Não sei. Algumas coisas lá até que tinha cabimento. Mas eu não vou entrar nisso agora. É. Aí eu... Teve uma vez que você mandou uma sensacional. Essa eu acho que nem o Cê vai lembrar. Foi o seguinte. Uma vez... A gente tava vendo uns negócios lá. Que disse que... Ah, não. Foi nisso mesmo. Caraca. Foi isso. Diz que... Aí nesse site. Tinha um site que mostrava provas que o mundo ia acabar em 2012. Aí falou das abelhas e não sei o quê. Aí falou assim. A previsão do índio fulano de tal. Aí o que que era a previsão? Que disse que um helicóptero foi sobrevoar uma floresta. E aí disse que tinha uns índios que nunca tinham tido contato com a humanidade. Nunca. Olha só que interessante. Os índios nunca tiveram contato com a humanidade. Aí o helicóptero desceu pra conhecer os índios. Aí quando desceu tava tudo oriçado. Aí disse que saiu o cacique da Oca e falou assim. Atenção. Nós índios queremos avisar pra vocês, homens brancos. Nós queremos avisar que o mundo não vai passar de 2012. 2012 vai acabar. Aí eu nervosão com aquilo. Nossa anjo. O índio falou que o mundo vai acabar. Aí você virou e falou assim. Mas ele nunca teve contato com o ser humano? Com outras pessoas? Aí você pegou e falou assim. Aí eu falei. Não. Eu falei. Mas como é que ele sabe em 2012? Ele não conhece o calendário? Lega mano, você é burro. Você tá acreditando isso aí? Ele não conhece nem o calendário, rapaz. Eu não lembrava, cara. Mas é bem provável de eu ter falado isso mesmo. E eu nervoso com aquele negócio, sem dormir, preocupado com os reptilianos, você manda uma dessa, rapaz. Ô Angelo, hoje a gente vai contar aí algumas suas histórias e você vai dar uma orientação. Eu quero que você saiba que tem muitos, tem pessoas experientes que escutam o programa, mas também tem jovens aí que tem dificuldade pra se encontrar na vida e tem muitos jovens aí de família desestruturada. Inclusive você vai comentar, não que a sua família seja desestruturada. Você teve problemas familiares, vamos colocar assim. Isso vai ser legal e vai ser importante, você vai ajudar muita gente. Ô Angelo, bem do comecinho mesmo, diz que a sua mãe passou muita dificuldade pra criar você. Como é que foi isso aí? Foi, foi. No começo foi difícil. Quando meus pais se separaram, aí minha mãe voltou aqui pra Minas, né? Aí eu, minha irmã e ela só. Aí minha mãe veio sem emprego, sem nada, sem lugar pra ficar direito. Aí ela conseguiu um emprego aqui, aí foi devagarzinho. Não foi moleza, não. Uma mãe com... Mas você lembra deles dois juntos ou não? Lembro, lembro. Meu pai disse que eu tinha uns seis, sete anos. Não era tão pequeno assim, não. O que que era? Era brigaria? Você parou? Não, não. Foi... Não deu. Meu pai tava trabalhando muito na época da polícia, tava complicado aí. Mas seu pai era polícia? Meu pai era. Caraca. Seu pai devia ser um polícia ruim, né? Porque ele é fechadão e devia dar altos esculacho aí, né? Nossa senhora, esculacho era pouco. Mas aí foi, a mãe veio tudo pra cá. A gente veio. Foi complicado, cê sabe. Foi muita coisa. Mas vocês chegaram a passar dificuldade, assim, necessidade, não foi? Já passamos, passamos sim. Às vezes, assim, tinha... Naquela época não tinha crédito, não tinha cartão de crédito, tinha nada. Às vezes não tinha... Não dava pra pegar fiado, quando já tinha passado o limite de pegar fiado, né? Os mercados antigamente deixavam, assim... Ah não, pode pegar um tanto fiado aí. Aí chegava... É para a caderneta? Caderneta, é, cara. Aquele caderninho azul carregava pra cima e pra baixo. Aí chegava a passar final de semana que... Assim, tinha um miújo até a segunda-feira, que cair o salário. Qual que é a história da sardinha? Conta pros ouvintes. Porque tem muito ouvinte aqui que é de família boa, não conhece a realidade do Brasil. Eu sempre falo isso aqui. Conta a história da sardinha pros ouvintes. Não era brincadeira, não. Até a gente falei disso esses dias, né? Que doideira que é. Aí, assim, a gente ficava torcendo pra vir três sardinhas na lata, né? Porque a maioria das latas de sardinha vem duas. Porque é pra dividir pros três e não dar briga. Às vezes pegava lata de sardinha e fazia salada com cenoura pra render, né? Pra dar almoço e janta lata. Caraca. Era uma vida foda, hein? É, era. Ah, mas, cara, foi construindo aos poucos. Hoje, igual eu te falei hoje, tem sardinha aqui no armário pra você comer a hora que você quiser, o tanto que você quiser, até passar mal. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Essa época da dificuldade, sua mãe fez como pra se virar? Como é que foi o negócio? Ela teve que mexer com diária, não foi? Não, minha mãe, quando ela veio pra cá, ela fazia unho. Então, ela fazia unho. Ela conseguiu, aí depois ela conseguiu um emprego de cuidar de uma senhora. Aí depois ela conseguiu um emprego numa sorveteria. De atendente, emprego básico. Aí depois que ela foi trabalhar no administrativo do hospital. Aí ficou lá muitos anos. Aí ganhou dinheiro? Nada, ganhou salário mínimo, cara. Era tudo salário mínimo. Vocês aí são quantos irmãos? Eu e mais uma irmã. Ah, entendi. E a relação em casa, como é que era o ambiente dentro de casa? Era tranquilo? Tinha muita briga? Como é que era? Não, nisso sempre foi muito tranquilo, assim. Porque minha mãe trabalhava o dia inteiro. A diferença de idade pra minha irmã é pouca, é um ano e meio. Então, era relativamente tranquilo. A gente, durante a primeira parte da infância, a gente ia pra creche. Aí eu buscava minha irmã na escola. Não era complicado, não. É a cidade pequena, né? Tem suas vantagens, né? Mas vocês eram uma família que, por exemplo, dentro da sua casa tinha amor? A sua relação era saudável? Não, isso tinha. Isso a gente não pode reclamar de nada, não. Minha mãe sempre esforçava, tipo assim, minha mãe trabalhava, administrativo, nove horas por dia, dez horas por dia, né? Contando, saia de casa sete horas da manhã, chegava em casa, saia de casa seis horas da manhã, chegava em casa seis horas da noite. E fazia a unha depois, né? Pra completar a renda. Fazia a bica, já trabalhava. A sua mãe arregaçava de trabalhar? Arregaçava de trabalhar, cara. Sinal de semana, dia de semana. Entendi. E o seu pai, ele ajudava? Como é que era a relação? Se vocês pedissem um almoço pra ele, alguma coisa, ele arrumava um marmitex? Como é que era? Meu pai morava no Espírito Santo, né? Então, a gente em Minas aqui, o contágio já ficava longo, mas... Não, ele nunca ajudou, não. Eu fui ter uma relação boa com o meu pai, assim, depois dos dezoito anos que eu cheguei pra ele, é assim, assim e tal. Mas... Mas ele não se compadecia de ver os filhos... Desculpa, eu tenho que fuçar nesse assunto, que eu sei que é chato, mas... Ele não se compadecia do sofrimento de vocês? Ah, cara, depois que ele... Quando a gente conversou, eu até... Dei uma entendida do lado dele, porque... Por exemplo, ele nunca ligou no meu aniversário, né? Nem no da minha irmã e tal, quando a gente era criança. Sim. Mas era parte do... Que ele passou, né? Que ele passou no exército, na polícia. Coisa de operações especiais é complicada. Você é treinado... Ah, mas não é desculpa, você acha? Não, cara. É, porque você não é treinado... Você é treinado pra não ter esse tipo de coisa, cara. É... Você é treinado pra não criar vínculos por causa da profissão. É sinistro. Mas você saber que um filho seu tá na merda, tá passando necessidade, será que não... Será que ele não compadece, não, cara? Não sei. Hoje ele compadece. Hoje eu acho que ele tem muito peso na consciência disso hoje, cara. Então ele sempre quando ele pode, ele tenta ajudar. É, depois de velho... Mesmo depois que a gente começou a trabalhar junto. Ele... Tudo que ele pode, ele me dá. Mesmo ele não podendo, ele ajuda. Meu computador novo que eu comprei pra fazer a monografia, a gente comprou. Trabalhando, ele pegou e me deu o dinheiro toda à vista. Com esse computador aqui eu gastei uns 2.600 contos já. Mas aí a sua irmã com ele, sua irmã tem mágoa dele? Ah, mas eu acho que... A gente nunca perguntei assim, não, mas eu acho que eu não tenho, não, cara. Ela sempre ficava sentida quando criança... Porque a gente ficava... Criança fica esperando ligar, né? No aniversário, no Natal. No aniversário dele a gente ligava, né? Mas... Eu acho que ela sentiu mais falta do que eu. Porque ela era menor, né? Quando você parou. Mas você não tem hora que você se sente revoltado com isso? Porque é um negócio foda, não é, cara? Eu acho que, assim... Essa parte de revolta é até o momento de você encarar. Só que quando eu meio que revoltei com meu pai, naquela época dos 18 anos, que eu tinha o cabelo grande e tudo mais... Inclusive eu acho que eu tinha o cabelo grande só pra deixar de fazer birra com ele. Aí nós tivemos uma treta cabulosa. Achei que nós ia sair no soco. E que eu ia apanhar muito. A gente tava voltando da roça, né? Tava lá em Vitória, de férias. Aí ele foi fazer barba, né? Porque se a barba dele cresce, dá muita alergia. Ele foi lá no barbeiro, cortar cabelo e fazer barba. Aí ele falou, mas ele falou, você vai cortar cabelo? Eu falei, pai, eu não vou cortar cabelo não. Eu vou cortar quando eu quiser. Na hora que eu falei, eu vou cortar cabelo quando eu quiser, pronto. Vou apanhar. Aí ele olhou pra mim, beleza. A partir daquele momento, a relação nossa foi outra, cara. Foi. Olha só. Ele parou de me tratar como criança. E respeita tudo que eu... Toda a minha opinião, ele respeita. Parece que o momento que eu tive de enfrentar... Foi enfrentar no sentido de... Homem pra homem. Assim, não foi bagunça, não foi briga, não foi nada. Foi na hora que eu falei, que eu bati o pé. Eu falei, não, que a vontade é minha, eu vou fazer. Eu vou cortar quando eu se sentir vontade de cortar. Foi diferente, cara. A gente até conversou sobre isso depois. Aí ele falou, ali naquele momento, eu senti que eu podia confiar em você. Porque ele fala assim, uma pessoa tem que decidir as coisas que ela quer. Então, a partir daquele momento, eu pude confiar em você. Ele falou sim comigo, cara. Entendi. Mas você já se pegou em outros momentos com revolta. Ah, com certeza. Principalmente, com certeza. Principalmente naquela época. Que a gente, 2017, 2007, 2006. Até 2008, quando eu tava na escola técnica. Você acha hoje, você fazendo um retrospecto, uma análise, assim... Não precisa responder agora, assim, pra pensar um pouco se quiser. Quando você faz uma autoanálise, você acha que esse vazio do seu pai, ele te afetou em algumas coisas? Porque, por exemplo, a gente sempre traz aqui histórias de pai ausente na criação. E todos aqui foram muito infásticos em dizer. Hernani, faltou, cara. Faltou. E uma coisa que a gente nota muito em questão de pai ausente, pai que não acompanha a criação do filho, é a questão da carência. A gente traz muito caso aqui, de vítimas disso, que são... O homem, quando ele não tem a referência paterna, ele se torna um carente. Aí ele entra... Ele é alvo de estelionato amoroso fácil, porque aparece uma mulher pra ele, dando o amor que ele não teve, ele se agarra naquilo e ali vira tudo que ele tem. Quando você analisa a sua vida, no que você acha que impactou a sua vida? Ou você acha que não impactou em nada? Não sei. Como é que você analisa isso? Cara, eu tive assim, por exemplo, minha relação com meu pai era uma relação de férias, né? Quando eu entrava de férias e ia pra escola, eu saía com ele uma vez ou outra. Mas ele sempre tentava fazer daqueles momentos, ele dava um jeitinho de transformar aquele especial. Pelo menos a gente achava aquele especial, porque a gente tinha pouco, né? Aquele princípio da escassez, quando tudo é pouco, qualquer coisinha é muita. Então, na minha vida normal aqui, por exemplo, acho que eu dei muita sorte. Porque eu tive referências fora de casa, né? Por exemplo, eu tinha um tio, não, eu tenho um tio ainda, que na minha infância era muito ligado com ele. Ele é marido da irmã da minha mãe, que era aqui, e a gente era vizinho, e ele criava os passarinhos canários, e eu gostava pra caramba de canário, e acabava que tinha uma visão, assim, pra você ter ideia. E eu tive um vizinho também, eu até falei dele ontem com minha namorada, Leandro. Ele devia ter, foi, bicho, antes de eu te conhecer, ele tinha mudado pro lado de casa, mudou ele e o irmão dele. Ele devia ter uns 19 anos, assim, na época. Mudou sem nada, mudou ele e ele, a cama, e só, não tinha geladeira, ele tinha um fogão, mudou ele, geladeira, fogão e a cama. E uma escrivaninha. Só que aí ele era gente boa pra caramba, aí tinha muitos na casa dele, todo mundo, e... Ele me levou pra cachoeira a primeira vez aqui, me levou pra pescar uma vez, assim... Pra ser essas coisas de mato, de cachoeira, de aventura, ele sempre me levava. Certo. Aí foi o cara que me ensinou a tocar violão. Então eu tive, eu dei sorte de ter umas amizades pra ter... Mas o seu tio foi seu segundo pai, poderiam dizer assim? Ah, não, porque acho que pra pai não chegava a ser, não. Mas pelo menos, você, assim, ele ia mexer com obra em casa e ia ajudar. E aí eu, meu primo e as crianças tudo ajudar, né? E você acabava tendo uma noçãozinha, assim, de trabalhar, você carregava umas coisas, tomava uma liçãozinha de moral aqui, uma liçãozinha de moral ali, assim... Você não ficava jogado. Entendo. Ô, Ângelo, como é que foi a questão sul com as drogas? Porque filho de família humilde, geralmente, se torna muito alvo de droga, de crime. Como é que foi a sua relação com isso? Você chegou a usar? Como é que foi essa questão? Eu só fui beber depois de 18 anos, cara, pra você ter ideia. Droga mesmo nenhuma. Eu fui beber só quando fui morar em República. Você teve muito amigo lá da Quebrada que se perdeu ou não? Tive, tive. Todo mundo tem, cara. Estudei em escola pública, a galera... Uma galera que se perdeu. Pô, o... Meu... O filho da minha madrasta, né? Que era a primeira esposa do meu pai, depois da minha mãe. Ele morreu e envolveu com tráfico de novo. Desde novo. Ele morreu com 15 anos, eu acho. Morreu literalmente. Caraca, maluco. Morreu fuzilado lá em Vitória, fi. Saiu de casa, foi mexer com tráfico. E a gente cresceu junto de moleque. Agora, vocês... Vocês tiveram problema com a sua irmã, né? Em que sentido? De questão de gravidez cedo. Não foi ou não? Não. É porque ela casou cedo. Ah, mas foi uma coisa... É... Bacana, sólida. Foi, 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 foi. Foi tranquilo, sem briga, sem confusão, sem nada. Separação foi tranquila. Acho que a família nossa, que eu, minha mãe e minha irmã, sempre foi muito unido com uma coisa assim. Quando ela quis casar, eu falei, só vai. Se é uma coisa que você quer, vai. Então a gente sempre teve muita confiança no outro aqui. Sempre foi muito tranquilo. E namorado sua mãe teve? Ah, cara, só depois de... Da gente velha. Eu acho que depois, quando eu fiquei velho, que eu entendi, né? Minha mãe conversou com a gente, tipo assim... Minha mãe sempre teve medo de arrumar namorado com minha irmã pequena em casa. Então... Minha mãe se sacrificou muito nesse ponto, né, cara? É difícil, assim... A coisa é que raramente acontece. Mas... Difícil mesmo, hein? Difícil mesmo. É só depois que minha irmã já tinha essas 14, 15 anos. Ah... Ô, Ângelo, aí voltando pra sua infância... É... Vocês passavam muito aperto, muita dificuldade. É... Conta um pouco, assim... Como é que era... Vamos supor, aniversário, vocês conseguiam ganhar presente? Não tinha como? Natal? Como é que... O que vocês faziam pra se virar, cara? Ah, minha mãe sempre fazia questão, assim... Não tinha dinheiro, mas ela sempre fez questão de não passar em branco. Nem que seja um bolinho simplesinho, nem que seja... Sair pra... Cara, uma coisa assim... Que eu faço hoje... Depois da aula, eu tô com fome, passa na lanchonete e vou comer. Tem vezes, cara, que... Quando minha mãe recebia, o momento nosso é ir pra uma lanchonete e comer, cara. Comer um salgado. Porque, assim, quando você tem família pra sustentar, não fecha, paga aluguel, conta de luz, comprar remédio, comprar roupa, comprar essas coisas tudo, assim, não sobra dinheiro, não. Falta. Vai fazer feira, comprar fruta. E criança come pra caramba. Até hoje, aqui, agora minha mãe tá nesse embalo ainda, sempre ela compra mais coisa do que a gente come agora. É muito engraçado. Mas, assim, cara, a gente... E como é que era? Você se divertia na rua? O que você aprontava? Ah, cara, eu aprontava muito. Minha mãe batia muito porque eu aprontava muito. Estou todo arrebentado. De coisas que eu aprontava. Cara, não havia... Assim, a gente morava nos fundos. Então, tinha um quintal grande de a gente brincar. A gente tinha muito... Tinha uns amigos da escola que sempre iam lá pra casa e como... Ai, quando os gatos saem, rato faz da festa, né? Então, todo mundo tinha parente em casa. Eu era só eu. Eu e minha irmã, né? Então, a gente ficava lá. Então, era festa no quintal. Todo mundo ia lá pro quintal pra gente ficar brincando. Jogava bola. Ia lá e fugia pra rua. Aí, pulava o muro do vizinho. Era foi... Foi coisa boa. Era bom, cara. Era bom. A gente teve bem espaço, assim, como... Era fundos, então... Não tinha que ir pra rua. Não tinha que ir pra esquina. Não tinha que... Não chegou a envolver com coisa errada, né? Mas, machucado. Uma vez eu queimei minha perna esquerda toda, cara. Acho que foi a esquerda mesmo. Brincando com fogo. Como que foi a história? Não, tava brincando de botar fogo nos bichos lá no quintal. Aí, tava luz batendo forte no sol, né? Sei lá. De tarde, às duas horas da tarde. Aí, o fogo... Só pra o povo não achar que você tava queimando cachorro. É queimando um inseto, você fala, né? Pelo amor de Deus. É até... É bichinho de baixo. Dá um negócio achar que você tava metendo fogo em gato aí. Já vão querer... Vão querer ir atrás de você, já. Meu pai metia fogo em gato. Meu pai amarrava o rabo... Ah... O rabo do gato com querosene de noite. E botava fogo. O gato ficava pulando no meio da roça. Que não tinha luz, não tinha nada. As velhas ficavam todas assustadas. Achava que era... Maldade, bicho. É... Meu pai não era santo, não. Mas voltando a falar... Aí foi. Aí o amigo meu achou que tinha acabado. Falei, joga mais álcool. Na hora que ele jogou, o álcool entrou em combustão no ar e espirrou todo em mim. Na minha perna. Nossa. Aí eu fui pro hospital. Pô, é confusão do caramba. Ô, Ângelo, aí você foi crescendo e tal. E aí você chegou na fase da adolescência. Como é que foi a sua adolescência, cara? Você era um cara popularzão. Como é que foi a fase da adolescência sua? Rapaz, era filho criado com mãe. Não tem como sair coisa boa disso, não, cara. Era muito sonso. Você era bobão? Eu era, cara. Assim, eu era sempre um... Eu era um ano adiantado da minha turma, né? Como eu faço aniversário em novembro. Aí eu entrei um ano antes. Então eu era sempre o menor da turma. Aí sempre o menor, mais novo nessa... Sempre fez muita diferença. Era muito bobão. Nossa, com mulher então era bobo demais, cara. Nossa, você sabe bem. Puta que o pariu. Era cada coisa. Mas você é porradeiro. Naquela época, você já devia fazer umas trocações ou não? Nada. Era magrelinho, cara. Eu fui crescer depois que eu terminei o ensino médio. Espichou. Porque eu fui dar uma encorpada, crescer barba, essas coisas. Era muito mirradinho. Entendi. Na fase da adolescência, deu uma melhorada na sua casa, né? Porque aí sua mãe já tava no hospital e já deu uma melhorada um pouco. Já, mas assim, foi eu conseguindo as coisas. Quando a gente saiu do aluguel, eu já tinha saído do ensino médio já. Eu já tinha terminado o ensino médio já. Foi pouco antes de entrar na faculdade. Aí que melhorou. Aí, vamos lá. Ah, não. Desculpa, pode falar. Perdão. Não, foi depois do aluguel que melhorou as coisas pra caramba, né? Aluguel é foda. Ah, vocês compraram a casa? Como é que foi? Não, a gente ganhou da prefeitura. Ah, CDHU? Ah, não sei como é que é aí pra São Paulo. Aqui foi municipal. Entendi. Aí vocês moraram naquela, vocês ganharam a casa pra feitura. Isso. Uma casa boa? Ah, cara, não era não. Ô, pra você ter ideia, acho que você nem vai lembrar disso. Quando eles fizeram a casa pra cá, aí eles tavam construindo. Aí, confusão de prefeitura, de não fazer as coisas direito, de ir lá. O pessoal começou a invadir as casas, né? Porque já tinha levantado parede, já tinha levantado teto. Acho que já tinha feito instalação elétrica. Mas não tinha batido, eu não tinha colocado piso de cerâmica, que eu ia colocar. Não tinha fechado o muro, que também ia fazer. Dividindo as casas. Aí, o pessoal começou a invadir. Aí, pra não perder a casa, a gente veio pra cá. A gente morou aqui uns sete meses sem energia elétrica. Caraca, maluco, sério? Sério? Você tem noção do que é isso, rapaz? Morar sete meses sem energia elétrica? Banho frio? Banho de caneca. Eu tinha preguiça de esquentar a água. Era luz no lampião. Uma vida era uma merda, hein, cara? Ah, cara, eu não tinha problema, não. Você acostuma, cara. Eu ficava de dia... Eu já tinha terminado a escola, eu tinha saído da escola técnica. Tava fazendo nada. Foi um ano que eu tirei pra não fazer nada. Aí, ficava lendo de dia e dormia cedo. Saia à noite pra rua, pra ficar na luz da rua. E assim tocava. Dá pra sobreviver. Pô, Ângelo, agora começa a ficar interessante a sua história por causa do seguinte. Não, sua história toda é interessante, mas agora começa a ter o pulo do gato aqui, que é o seguinte. Então, você é um cara que, contrariando as estatísticas, você decidiu investir na sua vida intelectual. Você entrou na faculdade. Vamos começar bem por parte aqui, porque isso é importante. Quando você entrou na faculdade, antes de tudo, como é que era a cobrança dentro de casa? Sua mãe e o seu pai, era muito no seu pé com um negócio de sucesso, de vencer na vida? Ou sua mãe queria só que você arrumasse um trabalhinho simples? Como é que era a cobrança dentro de casa? Bom, minha mãe, ela sempre falou assim, como minha mãe foi terminar isso no médio, eu já tava crescido já. Então, ela sempre falava que ela teve muita dificuldade e pra gente estudar, porque estudar facilitava as coisas. Aquela velha história assim, se você estudar muito, você vai trabalhar pouco, né? Trabalhar pouco não, trabalhar menos pesado. Então, ela sempre deu oportunidade, ela sempre se sacrificou pra que a gente pudesse estudar aqui. Então, eu sempre tive, eu sempre fui dedicado a estudar, sempre, sempre gostei. Então, ela nunca teve aquela cobrança assim de, ah não, igual eu tenho um amigo que tem, pô, você já passou da época de trabalhar pra botar dinheiro aqui dentro de casa. A gente nunca teve, assim, ela falou, enquanto você tá estudando, eu vou te ajudar. Aqui foi sempre, minha família foi sempre bastante amistosa com isso. Mas, e o seu pai? É, meu pai, meu pai nunca esquentou com isso, assim, ele sempre, sempre optou assim, você faz o que você quiser. Por isso que quando eu larguei a administração, ele falou, beleza, se você é isso que você quer, você tá certo. Ele sempre sentiu ver qualquer coisa que eu fizesse. Até quando eu, não vou adiantar, quando eu troquei de curso, ninguém reclamou, assim, ninguém falou nada. Eu já trabalhava, já fazia minhas coisas, na época eu nem morava em casa. Não, mas segura o spoiler, calma, calma. Volta lá. Aí, aí você, então quer dizer o seguinte, você tinha um apoio. Eu quero fazer uma pergunta pra você, eu quero fazer duas perguntas. Aqui no programa a gente traz sempre a questão, inclusive o Sustentia Primitiva é o único dos programas que tá trazendo ao assunto das mães narcisistas, que são mães que atacam o filho, diminuem, quer fazer comparação. Quando eu analiso, eu, Hernani, analiso a situação de pessoas mais humildes às vezes, mas que a mãe incentiva, que a mãe põe pra frente, eu observo que o cara, ele se dá melhor na vida, porque tendo o apoio da mãe e do pai, é como se você ganhasse asas. Agora, quando você, a sua mãe te põe pra baixo, fica enchendo o saco, você tem que ganhar 20 mil por mês, que senão não tá bom, e fica enchendo o saco, um curso, fica encheu o saco, parece que você tá com uma âncora presa, e você não consegue, você não consegue nem ver outros horizontes. A pergunta que eu queria fazer pra você são duas. A primeira, você já conheceu mães, pessoalmente? Mães, você lembra de alguns amigos em que a situação de casa era pesada, que a mãe era contra o filho, que a mãe atrapalhava? E a primeira pergunta. E a segunda, como é que você enxerga a importância da família pôr o cara pra cima, incentivar? Como é que você enxerga a importância de ter uma mãe, por exemplo, na sua história de vida, ter uma mãe, por exemplo, que não foi contra as suas escolhas, quando você quis cursar a administração, por exemplo, a sua mãe não foi lá jogar areia em cima? Como é que você enxerga? Então, essas duas perguntas. Se você já presenciou mães e pais que são contra o filho, que ficam enchendo o saco, e como é que você enxerga a importância disso na sua vida, na sua história? Bom, vamos começar da segunda, que é mais fácil falar da segunda e depois falar da primeira. Bom, eu acho que a presença da família é fundamental. Até quando você tem seus 15, 16 anos, quando você está formando a sua visão moral do mundo, é muito importante. Porque a sua visão vai ser ou concordante ou discordante com a visão que você tem em casa, com aquilo que você viveu. Se for concordante de uma família boa, as chances que você tem de conseguir algo vai ser muito maior. Por exemplo, você vai falar, pai, eu quero estudar para ser músico. Tudo bem, essa família vai incentivar. Por exemplo, gente que teve a vida inteira, pais que são muito dedicados ao trabalho, muito daquela vida mecanizada e criam uma coisa diferente. Quando há liberdade para o filho tentar alguma coisa, é muito bom. É muito bom quando a família dá suporte para o filho errar, a família já sabendo que o filho vai errar, mas para ele ter noção do que é que ele erra. Isso é muito bom, cara. Isso não tem... E no caso da pessoa, se a pessoa sabe que ela vai ter um lugar, acho que a questão do lugar para voltar, se der errado, eu acho que é o mais importante. Concordo plenamente. Porque você pode ter tudo, mas se der errado e você tem um lugar para voltar, pelo menos acho que você consegue dar um passo mais longo do que a perna. Você consegue arriscar um pouquinho mais. e é menos estressante e você não fica com aquela assim, para onde é que eu vou se der errado, né? Então, eu acho... Eu concordo plenamente. Isso eu acho que é muito bom para quem tem uma família. Quem tem uma família desestruturada, igual você estava falando, seja que as mães atrapalham, essas mães narcisistas, eu acho que são pessoas assim, elas são mais dispersas. Eu tive alguns amigos assim, eles ficam muito longe de casa, porque eles não gostam de ficar em casa. Então, passam a maior parte do tempo na rua. E na rua você não consegue construir muita coisa. E a vida é construir. Você vai construir uma carreira, você vai construir um relacionamento, você vai construir uma horta no seu quintal. A vida é construir coisas para o futuro. E quando você não tem uma casa, quando você não tem um lastro, né, para você... para te puxar, você fica dispersa e você acaba só desperdiçando energia. E meus amigos que não tiveram isso, ou que tiveram problemas, por exemplo, que os pais morreram, eles ficaram muito dispersos na vida. E não conseguiram se encontrar, né. Eu acho que o pior disso é que é muito difícil você se encontrar quando você está perdido. Eu nunca mais me esqueço de uma história, ô Ângelo, onde uma vítima de mãe narcisista, nunca mais essa história cravou na minha mente. O rapaz, ele falava que a mãe dele era contra ele em tudo, tudo, tudo. Ele fazia faculdade, a mãe era contra. Trabalho, ele arrumava trabalho, a mãe dele era a primeira a encher o saco. Igualzinho a minha nisso aí. E a primeira a vir e falar assim, e para ganhar só R$ 800, isso aí, pega a mão disso aí. Aí se ele ficava desempregado, a mãe vinha assim, mas você está à toa, hein. Nossa senhora. Então aí a mãe enche o saco. E eu nunca esqueço de uma história que ficou muito cravada na minha cabeça, que foi o seguinte, o rapaz, ele estando nessa situação, a mãe era contra fazer faculdade, mas queria que ele ganhasse bem. O rapaz, num ato de desespero, pegou o FGTS dele, sacou, e foi no Braz, comprou roupa para vender, e saiu vendendo roupa. E colocava, colocava para vender, por exemplo, em barbearia, colocava para vender em loja de produto masculino, colocava as roupas dele lá e dava uma comissão. E aí eu nunca mais esqueço dele falar, Hernani, hoje eu tive uma grande tristeza na minha vida. Eu falei, por quê? Cara, a minha mãe ficou sabendo que eu tinha umas roupas para pegar, que não vendeu, e ela, na intenção de me ajudar, ou para me atrapalhar, não sei, ela foi lá na loja, e ela pegou as roupas, e colocou no carro, e trouxe para casa. E eu estou, eu estou, eu já estou desgostoso com isso, porque ela viu que eu estou fazendo isso, ela não pode saber. Quando ela sabe das minhas coisas, nada dá certo na minha vida, ela é minha inimiga. Então, eu fiquei pensando, eu cravei isso na minha mente, cara, como é que pode ter mãe que é contra o filho, é um negócio, cara, você começa a corrida da vida muitos quilômetros para trás, cara, você tem que, é muito difícil, a estrutura familiar é fundamental, cara. É, essas coisas é foda, por exemplo, igual a gente te mandou um tempo atrás, que eu estava fritando nisso, naquele filme The Wall, do Pink Floyd, aquela, até que vai escrever aquela música Mother, que ficou famosa pra caramba no clipe, é isso, cara, a mãe, tem mãe que tem alguns distúrbios e, por exemplo, a minha primeira madraça, a minha primeira madraça era do hoje, assim, ela não fazia nada pelos filhos, nada, 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 ela não tinha amor pelos filhos, por nenhum deles, tanto que, isso aqui saia de casa, meu pai que dava mais, apoio assim, paterno, parental, do que minha madraça, era bizarro. Tá bom, aí, você pegou, você cursou administração, você escolheu administração, ou foi o que deu? Não, foi muito engraçado, eu acho que eu dou muita sorte, acho que a maior coisa que eu tenho na vida é sorte, porque abriu o curso aqui de administração, o FOP abriu outra universidade aqui, aí eu estava vindo, vindo para casa e passei em frente, falei, o que eu vou fazer, né, eu tinha acabado, eu larguei o Cefete, né, que aí eu fazia técnico de meio ambiente no Cefete, não sei se você vai lembrar, aí eu larguei, larguei faltando três meses para formar, eu tive um atrito com o diretor do curso, né, porque eu achava que era muita bobagem, que ficava focando no negócio, aí falei, ó, não vou fazer mais, porque eu não acho que aquilo é uma coisa proveitosa, beleza, aí só esperei fazer 18 anos para trancar, foi muito engraçado, minha primeira atitude adulta na vida foi cancelar o curso, aí, foi, eu fiquei um tempo parado em casa, não fazendo nada, e aí fui fazer, eu estava pensando, por que eu vou fazer da vida? Ah, eu acho que eu sou muito bagunçado, eu vou fazer administração para organizar minhas coisas, foi esse o pensamento, Hernani, eu juro para você, eu vou fazer administração para organizar minhas coisas em casa, E aí você, foi, foi assim? Foi, foi, eu vou fazer só para isso, não tem, eu não quis trabalhar, assim, não queria, não pensava em trabalhar na área, eu fiz só por causa disso, aí foi, acho que foi a grande, acho que foi a melhor decisão que eu tive na minha vida, né, foi, acho que a, uma grande decisão foi, começar esse curso, e a outra foi parar ele. Calma, calma, sem spoiler, aí você entrou na faculdade, e aí? Não, eu entrei na faculdade, aí foi outro curso, aí eu saí para o mundo, né, 18 anos, Universidade Federal, um monte de gente de fora, cada gente com uma história diferente, vou sair de casa. Muita droga? Ah, até que não, até que eu sempre dei sorte com meus amigos, assim, acho que... Não, mas na faculdade tinha muita droga? Ah, não, tinha não, tem pra caramba, nossa senhora, mas eu nunca misturei. Como é que você fez para se manter longe, de ser um degenerado, porque você nunca foi um esquerdista degenerado, como é que você fez para se manter longe disso, dessas ideologias, de virar massa de manobra, essas coisas, como é que você fez, cara? Não sei, cara, essa aí é uma pergunta, como é que a gente nunca virou isso, cara? A gente... Eu acho que eu tive minhas fases, hein? Será? Não lembro não, mas... Acho que a gente tinha uma coisa muito... A gente tinha noção das coisas, meio que das coisas que a gente queria, e uma definição de certo e de errado que... E de respeito, acho que a gente, a gente quer uma coisa, mas nem todo mundo precisa querer a mesma coisa que a gente, a gente sempre foi... Ah, vamos jogar nosso RPG, vamos falar das nossas namoradas, e pronto, não precisamos esquentar a cabeça com nada, não. Acho que... Você teve muito professor comunista, muito professor... Não vou nem colocar comunista, professor que queria forçar a barra de política, como é que era? Tive, tive, não, quando eu fiz administração, eram quatro cursos no pré, no instituto, né? Administração e Economia, Serviço Social e Jornalismo. E eu fazia administração, então a gente tinha muitas cadeiras do jornalismo, e convivia com muita gente do jornalismo e do Serviço Social. Minha prima era do Serviço Social, e é um curso claramente comunista, todos os professores são filiados, a partir do comunista, né? De esquerda, né? Comunista mesmo. Teve até um lance muito doido, que a justiça proibiu o grupo de estudos comunistas lá na faculdade, porque eles estavam usando o local para a plataforma política, político-partidária. Não sei. É uma conclusão doida pra caramba esse negócio. A justiça proibiu o negócio na faculdade, é complicado. Foi doido, foi doido o negócio. Mas tive, fiz cadeira, tinha um cara que eu... era meu amigo, era professor da minha prima, eu fiz a matéria de ouvinte com ele, que era justamente essa teoria social. A matéria social 1, a matéria. Mas nunca foi uma coisa que... que me pareceu viável, que me encheu os olhos, não, cara. Ô, Ângelo, aí você, na faculdade, você, sendo um cara humilde, pobre, você tinha que lidar com os boys, porque na faculdade federal tem muito boy. Como é que era a sua relação nisso? Você chegou assim, muitos ouvintes aqui falam, e eu já senti isso na minha pele, então eu vou falar por mim, é muito humilhante quando tem que lidar, estudar com boy, não é? Porque você fica achando que você é um bosta. Você tinha essas coisas ou não? Ah, cara, eu tive isso desde pequeno, né? Como eu era pobre, qualquer amigo meu era melhor que eu, então você ficava meio sentido, assim. Por exemplo, viagem de escola, então o pessoal ia ou não ia, então era... Já estava bem acostumado, mas na faculdade, acho que a UFOP não é base de comparação para outra faculdade, não, porque aqui é tudo errado. Eu tive muito amigo rico. Dá. Só que na UFOP, todo mundo fica amigo, hein? Primeira semana de aula, a gente saía da aula todo mundo, ia para a praça beber e jogar a conversa fora, então a gente teve uma amizade, criou um vínculo muito grande, independente de dinheiro ou não, porque tinha outras pessoas também tão sem grana quanto eu lá, e acabou que eu fui morar com esses caras. Eu fui morar com os boys. Mas você largou da sua casa para ir morar na República? Eu larguei da minha casa para morar na República. Cara, como eu te falei, minha casa era na... eu fui da prefeitura. É na última rua da cidade. Eu gastava uma hora para ir para a aula, uma hora para voltar a pé. Todo dia. Porque eu não tinha dinheiro para o busão. Ah, cara, até, tipo assim, até dava para ter uma vez ou outra, mas como a aula minha era à noite, eu ficava na rua até tarde, não tinha mais horário de ônibus. E eu queria ficar na noite, pô, acabei de sair de casa, acabei de conhecer as coisas. Moezada? Poxa! A única vez que eu fui conhecer mulher na vida e fui ter sorte com mulher foi na faculdade. Então você não quer. Mas você passava bebendo, mas pó não? Não. Nunca. Acho que isso aí foi umas coisas que assim, você vê, cara, não teve ninguém que foi para frente com essas coisas. Essa foi uma ideia que eu sempre, uma visão que eu sempre tive desde criança. Nunca, nunca tive vontade, não. Nunca achei nem interessante, nunca achei descolado, nunca achei nada. Então a decisão de você largar de casa foi estratégica? Foi, porque, tipo assim, foi uma questão estratégica mesmo. Eu falei, ó, a galera vai estar na, veio para a faculdade, saiu de casa, saiu de perto da família, e estar tendo uma vivência interpessoal muito grande. Eu vivia na, com o pessoal, eu via isso, né, com o pessoal que já morava fora. Eles tinham um aprendizado extra-faculdade muito grande, mas muito grande mesmo. Eu falei, ah, não, se eu ficar em casa, eu vou perder o mais importante da faculdade. Falei assim mesmo. Aí chorei 100 reais. E foi bom pra caralho? Foi, chorei com 100 reais aqui, até saí. Cara, teve uma, quando eu mudei para a República, eu só tinha o dinheiro do aluguel. Minha mãe até, minha mãe levava o shampoo para a gente não ter ideia. Coitado, hein? Comida era só do RU. Era só o moço e o jantar do RU. Não, eu tinha a bolsa, eu tinha uns tiquetezinhos de papel. Ah, você comia na faixa? Eu ganhava, tipo, a bolsa alimentação, aí eu comia de graça no restaurante. Mas era isso, cara. Comida boa, limpa? É, pô, comida do FOP é boa pra caramba. Entendi. Ainda voltando sobre os boys, você lembra de alguma coisa, assim, que, por exemplo, algum momento que você se sentiu menosprezado, humilhado, alguma coisa que te machucou na época, algum cara que às vezes soltou um comentário, ou então, às vezes nem fez por maldade, às vezes não fez por maldade, mas você se sentiu humilhado? Isso já aconteceu ou não? Não, cara, acho que humilhado não, assim, porque, pelo menos eu acho que eu dei sorte, o pessoal nunca ficava jogando na cara, tentando diminuir, eu acho que tava todo mundo também numa situação que, meio fora do padrão que ele vivia, ou passando certa dificuldade, e, nunca tive, o cara mais sempre que eu conheci, lá na época da administração, ele era, ele ia pra aula de BMW, pra você ter ideia, pra você ter ideia, ele comia biscoito balduco só da caixinha, era o cara mais gente boa que eu conheci, muito gente boa, muito, muito gente boa, assim, humildaça, sentava lá atrás, conversava, e, se tiver na rua, parava, perguntava se você queria carona, gente boa, gente boa, gente boa, rico, rico, rico de, de não ter onde colocar dinheiro, nessa época das loucuras, o senhor não chegou a tomar esse colar de polícia, nunca cara, não? Nunca cara, nem quando tinha um black power, eu tomei esse colacho, nunca tomei uma batida, eu preciso te falar, eu tomei uma batida até em, uns seis, não, eu ia defender a monografia, então foi junho do ano passado, eu acho, eu tava voltando aqui pra casa, aqui na casa da minha mãe, e aí, o policial tava dando batida no pessoal, aí eu tava passando, botou o pessoal pro lado, ele olhou, ele olhou pra mim, com aquela cara assim, vou te parar só porque eu tô parando todo mundo, cara, sem brincadeira, aí eu voltei e tal, perguntando onde é que eu tá, não, tô voltando da aula, tô na faculdade, aí mostrei identidade, mostrei carteirinha, a gente conversou um pouquinho de engenharia e tal, e foi isso mesmo, única vez, cara. Ô, Ângelo, com questão ainda, agora voltando sobre a questão da faculdade de administração, conta um pouco pra gente, como é que foi, você chegou lá, você viu que o negócio não era pra você, e como é que você se imaginava como profissional, você já tava começando a ver as possibilidades, você chegou a estagiar, conta um pouco pra gente sobre o curso. Bom, eu cheguei na faculdade era 2009, acho que começou agosto ou setembro de 2009, aí, eu, fui, primeiro período foi tranquilo, primeiro período é um período mágico da faculdade, aí o segundo também foi mesmo em baile, aí do segundo pro terceiro eu fiz um estágio lá em Vitória, na empresa do amigo do meu pai, construção civil, fiquei um estágio de férias, foi legal, deu pra ter umas coisas, aí eu voltei, e logo uns, um ano depois eu arrumei um estágio na prefeitura, eu fiquei dois anos, eu fiquei na prefeitura até eu ir pra engenharia, mas chegou já no final do estágio na prefeitura, que eu fui ter noção de como era a maioria do trabalho administrativo de modo geral, né, porque o administrativo mesmo é muito rotineiro, é muito padrãozinho, assim, você tem que pegar uma coisa, você tem que preencher tais documentos, entregar tais documentos até tais dias, tem que, é tudo muito burocrático, tem pouca espaço pra você fazer, você fica dentro de sala direto, não tem, meu, maior, acho que o ápice do dia é quando eu tinha que fazer orçamento fora, né, você ia dar uma respirada na rua, mas foi um estágio muito bom, eu saí lá do estágio em 2013, eu vou, eu mexo com o pessoal até hoje, eu ainda passo lá, sete anos depois de sair, eu ainda passo lá pra mexer com o pessoal, pra ver como é o pessoal tá, foi, mas aí não era uma coisa que eu queria pra mim, ir pra vida não, foi naquele momento, aí eu vi que o buraco era mais embaixo, que não era tudo, não era flores, aí foi aquela história, aí no último período, eu larguei a administração e fazia engenharia, não, mas pé, aí você, nesse start, você ganhava quanto? Ou você não pode falar? Meu salário era sensacional, ó, pensa bem, era 2012, o salário mínimo era 680, eu acho, eu ganhava um salário mínimo, trabalhava 3 horas e meia por dia, e tinha duas bolsas da UFOP, da universidade, eu tinha 2 salários mínimos, na época, e eu gastava menos de meio salário só, que era o preço do pessoal, das coisas da república, você tinha um salário e meio pra queimar, todo mês, mas você gastava com o que? Com festa, cachaça, não poupava nada? Não, não guardei nada, falei, ó, isso aí não vai durar pra sempre, então, eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer o que eu quero fazer, vou aproveitar isso, porque nunca mais eu vou ter de novo, você gastava muito com o Xota? Ah não, cara, aqui isso era barato, você não precisava de muito pra isso não, cara, a pessoa não tem noção, festa, open bar aqui é 10 reais, nossa, barato demais, para, festa, open bar, festa, open bar universitário, então, você, ir pra festa que é muito barato, então você ir pra festa, quinta, sexta, sábado e domingo, porque você não ia quarta-feira, nem terça, nem segunda, porque não tinha, se tivesse você ia, é, cara, minha aula era à noite, eu trabalhava à tarde, então assim, tem dia que eu acordava meio dia e meia a trabalhar, ficava até 4 horas da manhã bebendo na rua, dormia e trabalhar, e a vida seguia, mas essa fase foi boa, foi boa demais, cara, nossa senhora, não, teve a greve de 2002, muita loucura, greve de 2012, que teve, as faculdades pararam 4 meses, né, então não tinha aula, só trabalhava, as bolsas caíam, aí, cara, a gente tava bebendo tanto, que numa tontura dessa, eu mandei um e-mail pra Dilma, falando que se ela não acabasse com a greve, ia ter muito problema com cirrose, entre os jovens, caramba, sério, cara, mandei um e-mail sério, falando que, pô, vai ter muito problema, e os jovens tão bebendo muito, porque não tem aula, então, acerta com os professores, senão nós vamos ter esse rosa, e foi muito, loucura, fi, loucura. Aí, você começou, a ver que o negócio não era pra você, ainda, sobre a administração, tipo assim, muitas pessoas dizem que, às vezes, não formou num negócio, mas tirou bons conhecimentos daquilo, imagino eu, que lá na, na faculdade de administração, a questão do, da, a teoria da administração, você deve ter tirado bons conhecimentos, como é que você avalia aqui, a importância disso, você acha que foi bom pra você, você aprendeu muita coisa? Foi, cara, aprendi, assim, eu aprendi, acho que a maioria que eu aprendi, como eu te falei, foi saindo de casa, morando em República, você, meu amigo, me acompanha aí no Facebook, você vê que eu tô sempre lá, mesmo depois, tem sete anos que eu não moro lá, eu tô sempre lá, e da faculdade, assim, da questão acadêmica do negócio, eu aprendi muita coisa da administração, porque você vê, principalmente nessa parte econômica, por exemplo, você vê como as coisas funcionam, nos bastidores das empresas, né, por exemplo, a parte de contabilidade, é extremamente importante, e a parte de estatística, eu fui ter noção do que estatística é importante na faculdade, fui, então, me ajuda muito, me ajuda muito, ajuda até pessoalmente, essas noções que eu tive na administração, então, não foram quatro anos perdidos, por exemplo, não ter formado, não ter colado o grau oficialmente, foram quatro anos bem aproveitados, eu aprendi muita coisa, eu tive noção, assim, como o mundo funcionava, foi isso, foi na administração, na engenharia, tem um conceito que eu aprendi na administração, que foi muito importante para a minha vida, que foi entender o conceito de gargalo, quando você tem uma produção, mas isso serve para a vida, não é só, mas na produção, tem um fator que eles chamam de gargalo, que é o limitador, de uma coisa, por exemplo, se uma máquina só pode trabalhar de hora em hora, a hora em hora se torna o gargalo da produção, porque não tem como continuar a produção em linha reta, porque só de hora em hora que a máquina pode trabalhar, por vários motivos, temperatura e tal, então, às vezes a gente está muito preocupado, em querer acelerar as coisas, mas a vida da gente tem um gargalo, eu acho um assunto extremamente curioso, importante, então, esse tipo de conhecimento para mim valeu muito, tem algumas coisas que você se lembra da administração, que você usa até hoje, que você acha bacana, Kaizen é uma ideologia legal para levar para a vida também, como é que você vê isso aí? Acho que Kaizen eu só vi na engenharia, na administração eu não vi não, essa do gargalo eu vi na administração, foi uma das coisas que, mas acho que o mais doido da administração, que eu carrego para a vida minha, carrego para a vida no dia a dia, que me modificou, me modificou no pessoal, foi a ideia do Pareto, que 20% dos ativos corresponde a 80% dos resultados, então, se você focar no básico, você vai se dar muito bem, e se às vezes você se focar, gastar, despender muito recurso com, eu superso, não vai ter tanto resultado, como você gastar poucos recursos com o básico, e se você gastar poucos recursos, você sobra tempo para você fazer outras coisas, então eu sempre fiz muita coisa da minha vida diferente, eu tive, Puta merda, você já deu uma aula aqui sensacional, o diagrama de Pareto, é de uma importância, é importante para a vida, cara, ô Angelo, eu conheço gente, que está preocupado, por exemplo, o cara quer tocar violão, o cara já preocupa em tocar as músicas mais difíceis, mas você não aprende o basicão, que você tem que saber, tudo na vida é Pareto, cara, tudo, 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 cara, você tem que saber fazer o arroz com feijão, ouvinte do Sônia Dependentiva, isso que ele falou, é a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes da sua vida, você tem que saber fazer o arroz com feijão bem feito, depois você vai preocupar com outras coisas, para com essa loucura de vocês querem abraçar o mundo, querem fazer tudo, que não dá, cara, isso é imbecilidade, porque se você não sabe fazer o arroz com feijão, como é que você quer fazer outras coisas, não tem como, não é, fala mais disso aí ô Angelo, eu gostei muito disso aí, não, porque assim, você tem 24 horas no dia, você, igual todo mundo, se você focar muito tempo numa coisa, vai chegar no, ah, outra coisa também que eu aprendi, que vale muito a pena, que eu vou falar depois, você me lembra, que é a lei do rendimento decrescente, da economia, depois você me lembra, mas voltando a falar do pareto, eu posso dedicar, se eu me dedicar, apenas o necessário, para conseguir atingir os 80%, eu vou ter mais tempo para fazer outra coisa, por exemplo, eu tive tempo para estudar, eu tive tempo para sair, eu nunca fiquei sem dormir, eu nunca virei uma noite de sono na, na faculdade assim, sem dormir para estudar, nunca, acho que isso assim, quando eu falo isso para os amigos meus, eles ficam doidos, eu nunca virei a noite estudando para a prova, eu estudava só aquele básico, que me garantia 8, e 8 é uma nota muito grande, nossa, muito? então, o pessoal fica, foca muito em detalhe, foca muito, ele acaba se desgastando, perdendo muito tempo, deixando de viver muita coisa, porque ele, está, querendo, além do que, aquilo que ele pode fazer, do que aquilo que ele precisa fazer, acho que é um negócio, é o de precisa fazer, e uma coisa que completa isso, do pareto, é a lei dos rendimentos decrescentes, talvez até, tem até outro nome, mas é, é essa a ideia, por exemplo, se você estudar, duas horas, seu rendimento, por exemplo, é 10 páginas por hora, na partida da terceira hora, seu rendimento vai ser, 8 páginas por hora, a partir da quarta hora, vai ser 6 páginas por hora, então, quanto mais você continua, fazendo uma coisa, menos você vai tendo rendimento nela, então, eu sempre fazia, aquilo que eu chegava, até meu ponto, que eu, parava de, que eu começava a perder, aí eu parava, porque já não valia a pena, eu ia dormir, porque, se eu continuasse, não ia me dar o mesmo resultado, isso vale também, para a vida inteira, tudo que você vai fazer, vai chegar a um ponto, que você vai, dedicar muito, 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 e o resultado vai ser pouco, aí é a hora de parar, não vale a pena, isso eu vi, acho que microeconomia, isso é muito importante, lei dos rendimentos decrescentes, é, bastante famoso na economia, o Anjo, ainda sobre a questão da, da república, eu fui dono de república, eu lembro, mais ou menos, eu fui dono de república, mais ou menos, seis anos, eu tenho muita história, muita coisa, eu vivi de tudo, que você imagina a droga, eu sei, bandido, é, o Anjo, o que você conta dessa, conta com calma, para a gente, porque, isso é importante, da época da república, como é que era o ambiente dentro, você chegou a ter problema com droga, de outras pessoas usando droga, como é que, como é que foi essa loucura, cara? Não, cara, foi uma loucura, mas a gente, acho que a gente, eu falo que a sorte é a coisa que eu mais tenho na vida, porque, a gente chegou, fez a república, e uma coisa que a gente fez, para não ter problema com o vizinho, tipo, era proibido droga em casa, se o cara quisesse, ele ia lá, para a rua usar, então, mas dentro de casa, era proibido, isso, assim, facilitou muita coisa, evitou muito problema, aí, mas a polícia chegou a bater lá nas festas, ou não? Ah, bate até hoje, não, teve uma vez muito engraçado, o policial que bateu, era amigo, era conhecido meu, aí, eu fui lá, sei, era, deve ser, era uma quarta-feira, 11 horas da noite, estava vendo festa em casa, era festa, é quando a gente fala festa, é festa, é botar a banda dentro da sala, depois, eu vou te mandar essa foto, aí, tem foto desse rock aí, posso colocar essa foto, na imagem do programa? Cara, vou formar as fotos doida, pra você, aí, você escolhe, aí, eu desci, né, a casa era no segundo andar, aí eu desci, ele falou, ah, não, nós estamos fazendo a festa aqui, e tal, aí a primeira coisa que ele perguntou, tem menor no lugar? Eu falei, não, não tem menor, é só a gente da faculdade, aqui é a República Universitária, você pode entrar, para dar uma olhada se você quiser, eu falei, mas se você quiser, ó, eu estou com um copo de cerveja aqui, se você quiser beber, não tem problema não, ninguém viu, o policial, ele fala, não, não sei o que, reclamaram do barulho, e aqui tem muito disso, né, tem muita República, então, sempre reclama do barulho, aí a gente diminuiu o som, fechou a casa toda, e, foi, mas é direto, direto, a polícia vai direto, direto, mas aqui, aí você abaixa o som, e pronta. Mas eu não concordo com você não, porque você fala assim, ah, porque se usasse droga na rua, podia, eu, eu era muito infácil, cara, pó não, pedra não, lança não, por quê? O cara, não, lança não tanto, lança ok, mas a questão do pó, como é que você vai ficar com o cara cheirado dentro de casa, cara, não tem como, o cara vira um bicho, vira um animal, é o que ele fala de monstrão, o cara vira monstrão, cara. Ah não, aí nunca teve problema com isso não, porque se o cara tem problema nesse, manda embora, manda embora na hora. Mas vocês tiveram que mandar embora? Não, por causa disso não, mas, assim, já tem caso, é, tem caso que, você, mano, já teve caso aqui, muitos casos, né, na verdade. Conta uns aí pra gente. Ah, tem gente que o pessoal que manda embora porque os caras não faz nada, deixa bagunça dentro de casa, tem república que manda embora por causa de droga, tem república que manda embora por causa de, porque o cara não vai pra aula, o cara só fica em casa. mas isso é problema pra vocês? Quando o cara, é uai, pra república universitária é problema pra caramba, porque, a ideia da república é o cara entrar, o cara formar, assim, o cara, e o cara virar ex-aluno, o cara, voltar, né, o cara tem que ter um, ter um prazo dele ficar ali. Então, se o cara, assim, não vai, assim, não quer formar, quando fala, não vai pra aula nem pra, não vai pra aula, mata uma aula ou outra, o cara, não vai pra faculdade assim, o cara reprove em tudo. Sei. Aí manda embora, porque a república é só pra estudante. Mas lembra de uns casos aí, icônicos que teve lá, porque eu sei que você deve ter história, nego porco, se você tiver que mandar embora, nego porco, como é que, quantas umas expulsões que você fazia lá? Na minha época, como a gente era fundador, quando a gente fez a república, eu acho que na minha época, o único cara que mandou embora, foi eu que mandei, cara. Não sei se você sabe dessa história. Como é que foi? A gente, usava, tinha uns banquinhos de madeira, lá uns banquinhos de madeira, que a gente usava pra acender o narguilha, a gente usava muito narguilha lá na república. Aí eu usava o banquinho de madeira pra acender o narguilha, porque a mesa de plástico já era toda furada do carvão. Aí o cara chegou lá, era até um amigo do morador, da mesma cidade. Aí ele morava no quarto, que era a garagem que a gente fechou, aí tinha uma porta, aí ele pegava o banquinho, levava pro quarto, ia pra aula e fechava. Aí tá, eu falei, ó, quando você for pra aula, que ele estudava à noite, deixa o banquinho pra fora, que eu uso pra acender o narguilha. Beleza. Mas você falou numa boa, sem apelar. Não, na boa. Aí no outro dia ele esqueceu, pô, cara, você deixou de novo, cara, deixa a porta, não precisa deixar, ó, eu falei, não precisa deixar o quarto aberto não, só deixa o banco pra fora, que eu pego, que eu uso pra botar o narguilha. Beleza. Aí deixou de novo, aí eu disse, se você deixar o banco pra fora, o banco pra dentro do seu quarto de novo, eu vou arrancar a porta do seu quarto. Aí era uma sexta-feira, ia ter festa, ia ter festa lá em casa, ele chegou da aula, a porta dele tava lá fora. Aí começou. Ai, ai, ai. Aí começou... Mas como é que você fez pra arrancar a porta? Como é que você fez? Meti o prego na... no... nos pinos dela e tirei. Ah, tá. Como a porta dele não era de chave, era de cadeado, aí eu desparafusei a tramela, aí entrei e arranquei a porta. Mas que trabalho, filho da puta, cara. Ah, cara, quando você é estudante, você tem tempo pra essas coisas. Você tem, ó, no dia que ele chegou na República, logo no começo, a gente ia acabar de comprar geladeira side by side, porque, tipo, a gente morava oito pião, uma geladeira duzentos e poucos litros, cabia nada. A gente comprou, você vê, cara, coisa de patrão, geladeira side by side de nox. Aí eu falei, beleza, a geladeira não passava na porta, né? A gente ia ter que passar pela janela. A gente chegou, não tinha ninguém em casa, quando a geladeira chegou, tinha eu e mais um, aí nós botamos ela no quintal. A gente falou, ó, vamos pra universidade jantar, a gente janta, volta todo mundo aqui, passa ela pela janela rapidão e volta pra aula. Eu até fui com esse cara pro jantar e tal, mas ele me deu o perdido lá e voltou, ele não foi botar a geladeira pra cima, passar. Aí, aí começou, ó. Aí depois, desse dia da, da porta, da geladeira, eu falei, não, não dá não, eu mandei ele embora. Não, mas pera aí, volta lá que tá muito bom. Aí você pegou e arrancou a porta, e aí, cara? Aí foi e subiu, ele não pode falar nada, que eu era morador, ele era bicho. Aí ele não quebrou o pau? Não, não pode nem quebrar, ele tem que sentar caladinho, porque eu falei que ia fazer. E aí, cara, você botou ele pra fora, como é que foi? Não, aí foi, aí a gente combinou dele sair e tal, ele tinha um tempo pra sair. Saiu na boa? Saiu, saiu, ficou ele amigo do pessoal, amigo meu, inclusive, até o pessoal falava que era muito difícil morar com ele, cara. Só que como ele era amigo do outro, mas o pessoal reclamava que era difícil morar com ele. Aí depois, se deu bem, tá bem pra caramba hoje. Inclusive, a gente foi pra um casamento de um cara que morava com a gente, eu fiquei na casa dele lá, em Patinga. Entendi. E nego porco, você assistia muito lá? Como é que era? O cara que morava comigo, que dividia quarto comigo, era terrível, o cavalo. Caramba! Ele não limpava o quarto não, cara, ele fumava no quarto, o quarto era só cinzeiro, uma vez ou outra que ele limpava. Mas como é que você dividia quarto com esse maluco, cara? Como é que você fazia? Ah, não, quando não dava, assim, quando ele tava lá, aí pau quebrando, né, mas ele morava, uma vez ou outra dormia, dormia na casa do namorado dele, e era bem tranquilo. Dormia lá uma vez na semana só. E a expulsão, você só teve essa ou o povo lá da casa expulsou mais gente? Na minha época só teve essa. Mas aí depois teve várias. Caramba, então a sua vida foi tranquila, cara, porque a minha república tinha expulsão uma por ano. É, acho que, tipo assim, como é universitário, acho que aqui, ou quando você vem, aí se você se identifica, você fica, se você não se identifica, você mesmo sai. Teve muita gente que saiu, muita gente que saiu da república, porque queria outra coisa, tinha outra vibe, tinha ideia diferente. Por exemplo, nunca teve um esquerdista lá na república. Era todo mundo capitalista sem ir no zóia. Entendi. Então... O Ordo, volta lá, aí é questão de briga, quebra-pau, teve muito quebra-pau? Ah, já teve. Teve, teve. É bêbado, né? Teve uns quebra-pau cabuloso já lá. Sai na porrada? Pô, tem uma vez que eu derrubei um amigo nosso no soco, a gente tava lá bebendo na cachaça, aí eu tinha montado um aquário lá no meu quarto da república. O aquário era sensacional, tinha um aquário no meu quarto, aí a gente ia lá pra casa, pra... pra beber e tal, depois das festas de madrugada. Eu chegava aí, eu pegava pras meninas, e aí, tem um aquário lá no meu quarto e tal, você quer lá ver? Ai, meu amigo, o aquário era fatal. Bambu pra dentro. Aí, esse amigo meu foi lá, só que a gente tava muito louco, cara, pra você ter ideia, a gente tava fumando narguile, acabou o carbão. E a gente tava fumando narguile na vela, assim, diavela e fumava narguile na vela, tipo, cracudo, fraga. Sério? Tipo, os cracudos, aí foi lá. Aí nós tínhamos muito bem, esse amigo meu pegou o desodorante, jogou no meu aquário, matou meus peixes e tudo. Na hora que ele jogou, eu virei e dei um porradão pra ele, que eu fui parar no chão, foi muito engraçado. Mas não perdeu a amizade? Não, eu tinha uma espingarda na parede do quarto, aquela espingarda de chumbinho, ele ficou, ele ficou um tempão sem ir lá, sem ir lá na República, e tava com medo de dar uns tiros nele. Sério, Pedro. Qual a coisa? Conta. Não, não, pode falar, desculpa, pode falar. Não, porque a amizade de República é uma coisa, assim, muito sólida, pelo menos as repúblicas daqui, quando firma, porque, você tá numa condição que você precisa ficar, então você acaba engolindo muito sapo pra poder ficar, isso cria um vínculo muito grande, né? Aí a gente tem vínculo muito grande com o pessoal, mesmo brigando. E de outras repúblicas, você chegou a ouvir muita história de expulsão, de briga, essas coisas ou não? De droga? Briga de cair no soco, droga, tem república que se fuma uma comida inteira, não é pouca não, é muita. Hoje, ouro-prezo, tem república que cheira pó nas repúblicas. Uma amiga minha, ela saiu de duas repúblicas por causa disso, que era dia de semana, as meninas cheiravam pó de boa. Eu tô te perguntando isso, eu tô te dando essas voltas gigantes, pra chegar no ponto seguinte, hoje, pra uma mãe mandar um filho pra morar numa república e estudar, é, tem, olha, cara, é um negócio muito arriscado, não é, cara? Hoje, assim, se avalia, porque, pro seu filho, pro seu filho cair no mundão, é muito perigoso, não é, cara? Muito fácil, pra você ter ideia, quando eu fiz aquele estágio lá em Vitória, que eu falei da administração, tinha um engenheiro lá na empresa, que falou que o filho dele passou aqui, ele não deixou vir, não. Olha aí. Porque ele conhecia. Não, aqui, ó, ou você conhece muito bem o seu filho, ou, meu amigo, reza, porque vai precisar. Porque aqui ele vai ter acesso a tudo, 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 tudo. Diz que vira e mexe acontece, eu não sei se você já viu esse caso, diz que vira e mexe acontece do, o pai manda o filho, aí, começa com um negócio de droga, tudo, ao invés do moleque formar na faculdade, tem que ir pra clínica de reabilitação, você chegou a conhecer casos disso, hein? tem, aqui tem, já teve, já vi bastante aqui, o pessoal cata, tranca, o pessoal surta, aí, aqui tem casa de suicídio também, direta. Ah, meu Deus, é mesmo? Sério, mais ou menos um por ano, só que o pessoal dá uma bafada, né, pra não sair na... Tem, tem bastante aqui. Bom, Ângelo, aí vamos lá chegar na parte derradeira aqui, o momento chave da sua vida. Então você pegou e falou, não quero mais fazer. A princípio, como é que foi? Os professores ficaram contra, parentes, tio, tia, primo, como é que foi a buzina na orelha sua? Como é que foi? Não, vamos por parte. Tem que assim, tem o motivo de eu ter passado, porque foi um caso a parte. Por exemplo, eu já tava nessa, aí saiu um edital pra polícia lá em Vitória, CFO da polícia lá no Espírito Santo, vou fazer. Aí já tava no último período, ia fazer o concurso, ia formar, ia pra polícia, porque eu já não queria trabalhar com administração mais. aí, fiz o Enem, de boa, 2013, 2012, fiz o Enem, um edital da polícia saiu no dia do Enem, saiu depois do Enem, aí eu chego em casa, vou olhar o edital depois da prova. Foi o primeiro edital que pediu bacharel em direito na polícia lá, aí eu surtei, eu tomei vodka pra caramba, fui pro Rock, porque o que eu queria, eu fiz o Enem, eu deixei de ir pra um, teve um carnaval fora de época lá em Lavras, que o pessoal da República foi, e eu não fui porque eu fiquei em casa fazendo o Enem. Eu fiquei pistola. Aí foi. Aí do outro ano, saiu o resultado do Enem, eu tava lá na prefeitura trabalhando, sexta-feira, quatro e meia da tarde, tinha nada pra fazer. Aí vi uma notícia que tava no Sisu, era o último dia do Sisu. Falei, vou ver o que eu passo aqui. Aí eu olhei, caraca, eu passo em engenharia, vou fazer. Cara, sem brincadeira, em cinco minutos, eu falei, vou fazer engenharia mecânica. Vou ser engenheiro, e pronto. Isso eu tava no penúltimo período, no sétimo, né, ainda da... Não, eu já tava... Mas você não ficou nem um pouquinho com o aperto no coração, cara? Tipo assim, pô, falta só um ano pra eu formar, cara. Não, um que um ano, eu tava no último período já. E eu tava fazendo o último período já. Nenhum, cara, eu olhei assim, não vou fazer. Beleza, é isso que eu quero. Não vou fazer. Fiz inscrição. E na segunda-feira chegou a mensagem, parabéns, você foi aprovado. Aí chegou essa mensagem, falei, beleza, é farra. Quando eu fiz a matrícula, quando eu fiz a matrícula, eles viram que eu tinha matrícula no UFOP ainda. Aí como tem negócio de greve, de calendário, eles deixaram ficar com a matrícula da administração, matrícula na engenharia, pra terminar o curso de administração. Aí eu tive a ideia da minha vida, por exemplo, ó, eu posso estudar pra caramba aqui agora, fazer minha monografia, estudar mais sete anos da minha vida, ou eu posso beber pra caramba por seis meses, e ter os seis meses mais doidos da minha vida. O que que eu fiz? Bebi seis meses da minha vida. Foi só loucura? Só loucura, cara, foi meio despedida de, de tudo. Fui em todas as festas. Aí, comi quem eu tinha que comer, foi, foi, o negócio foi maluco. Aí eu fui pra engenharia. Não foi pra você, mas o povo, você fala que ninguém pegou no seu pé, mas o povo buzinava no seu ouvido, de falar assim, pô, você não vai formar nunca, porque eu lembro que o povo falava isso pra você. Fala, fala, olha, o negócio de formato, todo mundo, eu tive um único professor, inclusive eu até, fiz uma homenagem pra ele na minha monografia da engenharia, ele me ligou nessa época de administração, falou, pô, eu fiquei sabendo, você vai fazer engenharia, que você vai largar esse negócio aqui. Ele virou assim, larga de ser burro, seu animal, termina essa merda, que logo depois você resolve a vida, cara. Ele falou desse jeito comigo, Jair, professor Jair, tava a aula de matemática financeira. Aí, não, cara, vou, depois eu termino, não sei o que lá, mas eu nunca tive vontade de terminar depois não, eu até pensei, mas, não vale a pena não, não tem arrependimento nenhum. Você reaproveitou alguma coisa ou não? Aproveitei coisas assim, aproveitei umas 10 matérias assim, somando horas, né, tudo, as 10 matérias. Entendi. É, acho que a gente chegou a 10, não, umas 8. E, aí, quando você foi pra engenharia, cara, você sentiu o bar, que era muito mais difícil, como é que foi? Tomei pau em cálculo e geometria analítica no primeiro período. Aí, você calcula difícil. Aí, eu falei, é, não é igual a administração, não. Cara, a administração ia pra prova, eu fazia a prova com 3 minutos. Eu fazia, eu terminava a prova antes da lista de chamada passar na sala pro pessoal assinar. O pessoal apostava em quanto tempo eu fazia a prova. Eu falava que era 5 minutos ou 2 gols. Era igual o pelado, eu fiz 5 minutos ou 2 gols. A galera rachava de rio, o pessoal ficava puto que eu tirava nota alta. Tem uma professora que falou que pagava uma caixa de cerveja se fechasse a prova dela, eu fechei. Até hoje eu não vi. Aí, depois ela mudou a caixa de cerveja. Ela mudou a caixa de cerveja pra livro, até ontem o livro, ela não me deu. Entendi. Deixa eu falar uma coisa pra você. Aí, você sentiu o baque, então. Mas isso não te desanimou? Não, não. Aí eu parei de trabalhar, falei, não vai dar pra trabalhar, vou ser pobre, mas vou ser pobre, vou dormir bem, vou estudar, vou me dedicar de verdade, porque o meu plano é ser engenheiro de verdade, engenheiro de verdade, faz conta pra caramba, estuda, tem que dedicar. Nossa, eu nunca imaginei fazendo concurso pra ser engenheiro de prefeitura, tá doido. É curioso o seu comentário, porque eu tinha um amigo que eu já contei a história dele aqui, um engenheiro, o engenheiro falava isso aí, é um negócio até meio polêmico de falar aqui, mas ele falava assim, palavras dele, não sou eu que disse, ele falava que a área da engenharia é uma enganação. Falei, não tenho trabalho nenhum, eu fico só mexendo com software o dia inteiro, cara, é uma maravilha. É a área da engenharia, pura enganação, ele falava isso. Uma coisa que eu me senti isso aí foi com as normas. Você não precisa calcular muita coisa na engenharia, tem tudo norma, por exemplo, você vai construir uma casa, tem uma norma da quantidade de cimento que você mistura com a areia, tem uma norma da coluna que você usa, tem assim, tá tudo pronto, se você pegar a norma e usar. Mas a questão é que a norma não atende todos os projetos, atende uma casa que você pode botar um fator de segurança de cinco vezes, ou seja, você vai gastar três vezes mais do que precisaria gastar se você não fizer a conta. Então a maioria dos engenheiros trabalha nisso, usa a norma que está pronta e faz. Mas engenheiro de calcular, engenheiro que vai trabalhar com projeto, que vai trabalhar com coisa complicada, você vai, nossa senhora, você não precisa saber resolver a integral, porque as integrais reais são impossíveis de resolver. A minha monografia foi na área de mecânica dos fluidos, e nenhuma das integrais que eu usei, dá para você fazer na mão, impossível. As equações de naviar e Stokes não resolvem na mão. Então, é só não consolidar para fazer no computador, mas você precisa entender como que você vai projetar a sua função. Então para saber projetar a função, você tem que saber da engenharia. Entendi. Ô, Ângelo, é muito normal a gente ver cagada de engenheiro. Eu não vou, se você quiser, você pode até fazer alguns comentários que eu acho legal. Dizem que, dizem, o povo que fala, eu não tenho nada a ver com isso, o povo fala, que cagada de engenheiro é responsabilidade, por causa do, da facilitação para abrir faculdade, que ele, o povo que fala isso aí, que porque abriu muita faculdade particular pé de chinelo, diz que saiu uma remessa muito ruim de engenheiro aí, que diz que é essa remessa que está fazendo cagada por aí. Não sei se é verdade, você vai falar a sua opinião. Eu queria que você falasse sobre isso, e eu queria que você falasse cagada de engenheiro, você vê muito, eu tenho um monte de história de cagada de engenheiro, engenheiro que, o cara acabou, é recém formado, ele acha que, ele não entende que papel aceita tudo, na prática as coisas não funcionam daquela forma. Eu queria que você respondesse as duas perguntas, se você viu muito engenheiro fazendo cagada por aí, e como é que você enxerga, se realmente, essa história das faculdades pé de chinelo, que abriram aí, faculdade avacalhada, você acha que contribuiu para isso aí? Rapaz, é um negócio complicado isso, por exemplo, quando o cara forma engenharia, e o cara tem o registro dele no CRE, ele é responsável técnico por aquilo que ele assina, e se ele é responsável técnico, ele responde legalmente. Por exemplo, se ele matar uma pessoa, por exemplo, ele construiu uma escada, a escada cair, ele matar a pessoa, aleijar a pessoa, ele é responsável. Então, nessa parte de assinar, a maioria dos engenheiros tem medo, então a maioria vai trabalhar de supervisão, analista, justamente porque tem medo de botar o nome dele na reta, é igual o CRM, muito medo, o médico não faz muita besteira assim, porque, igual a minha namorada, minha namorada tem muito medo das coisas dela dar errada, de alguém fazer alguma besteira, de alguém pegar o carimbo dela e assinar, mas eu vejo cagada de engenheiro direto, nossa senhora, ponte mal feita, e quando a gente começa a estudar, que a gente começa a conhecer como é que as coisas fossem, caramba, o cara tá fazendo aquilo ali, ou é de burrice, ou é na safadagem mesmo, porque tem jeito não. Muita gente usa esses caras recém-formados só pra assinar, pra lavar dinheiro, também rola muito isso. Entendi. Só mais uma coisa sobre ainda a área da engenharia, é muito a gente, o pessoal que mexe com obra, a gente sabe de muito de história de engenheiro arrogante, principalmente os que vêm de cursos assim, que são muito seletivos e tal, eu não vou citar nomes aqui, mas diz que essa turma aí é de uma arrogância muito grande, eu já tive que lidar com alguns, tem história, eu tenho duas histórias que ficaram muito, que eu me lembro muito, uma eu já contei aqui no programa, tinha um engenheiro muito arrogante, ele é de um desses cursos militar, que você se matricula e tal, é muito difícil entrar lá. Aí ele saiu disso aí, e ele saiu disso aí, ele era muito arrogante, e aí eles que foram levantar um prédio, uma construtora aí, que costuma fazer umas cagadinhas, e aí eles que foram levantar um prédio, e aí os encarregados começaram a falar, olha, esse projeto seu do esgoto, não vai dar certo, eu não sei os detalhes assim, mas eles que avisaram pra ele que não vai dar certo. E aí eles, cara, num surto, diz que ele surtou no meio lá do pátio, e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, vocês formaram como engenheiro, vocês tem creia, vocês tem coisa, vocês não tem, eu tô falando que vai ser executado assim, é pra ser executado desse jeito, e pronto, acabou, e não fica discutindo. E aí ele humilhou, e se tem uma raça que você não pode, que você tem que saber lidar, é o tal do pedreiro, que o pedreiro é um nojo, se o pedreiro, se você, gente, se você não souber mexer com o pedreiro, o pedreiro faz um monte de coisa, eu tenho história, ô, 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 Ângelo, de pedreiro que levava o cimento pra casa, olha pra você ver, levava cimento pra casa, roubava o cimento do patrão, e aí chegou na hora de levantar, ele fazia com mais areia e menos cimento, diz que a parede do cara ficava porosa, por causa de cagada, por causa do pedreiro, filha da puta, pedreiro, gente, você tem que saber lidar, e aí, ô, ele deu essa resposta atravessada, conclusão, os caras sabotaram a obra, de sacanagem, fizeram, eu não sei explicar pra você, talvez você saiba explicar o que eles fizeram, eles fizeram um esquema que você dava a descarga e não descia, e com uma ressalva, se o morador tentasse desentupir, diz que na hora que ele fazia, na hora que ele puxava, vinha o esgoto dentro da casa da pessoa, eles fecharam a saída do esgoto, cara, pra sabotar o cara, de sacanagem fizeram isso, essa é uma história, e a outra, foi uma engenheira que foi levantar uma igreja evangélica, e numa arrogância, numa soberba e tal, e aí os caras falaram, não vai dar certo, essa eu não sei se o pedreiro sabotou, eu não sei, ou se foi cagada dela, falar pra ela, não vai dar certo, não vai dar certo, ela fez uma estrutura, ela queria fazer as igrejas evangélicas, tem umas que estão modernas, agora quer fazer umas coisas diferentes, quer fazer arco, essas coisas, avisaram pra ela, não vai dar certo, ah, mas na hora que tiraram a estrutura pra segurar, na hora que tiraram aquela estrutura dos andames, o negócio foi pro chão na hora, cara, e ela fica falando que foi sabotagem, não sei, eu queria saber o seguinte, a questão da arrogância, você conheceu muito o engenheiro arrogante, e como é que você vê essa questão de se relacionar no dia a dia? É, cara, olha, eu já tenho uma experiência completamente contrária, eu conheci muito bons engenheiros, acho que muitos engenheiros aqui da UFOP, porque a UFOP não é base de comparação do que eu falo, como é negócio de república, todo mundo é muito amistoso um com o outro, porque se você sacanear alguém, alguém vai te sacanear, então, e aqui a sacanagem é trocada, por exemplo, se o cara mora na república, ele apronta com a casa, a casa inteira apronta com ele, dá vento, aqui tem um negócio que chama vento, tá escutando? Sim. Chama vento, por exemplo, o cara tá bagunçando muito, não tá fazendo as coisas que tem que fazer, o pessoal pega todas as coisas dele, e joga no telhado, tudo, joga tudo no telhado, faz varal de roupa, e põe pendurado no quintal, joga tudo, bagunça tudo, então o cara aprende a não, a tratar melhor os outros, amarra, aprende e amarra, acho que essa é uma das coisas que eu, que eu vi aqui, falei que eu tinha que morar, sair de casa pra vivenciar, então, o UFOP tem esse diferencial, por exemplo, da UFMG aqui, que tem abrigo UFOP e UFMG, né, aí, por exemplo, o pessoal no UFMG estuda muito, e aqui na UFOP a gente bebe muito, só que quando chega pra trabalhar, o pessoal da UFOP consegue desembolar muito mais, as coisas, porque fica amigo dos peão tudo, conversa com os peão, tem essa relação interpessoal muito bem desenvolvida, do que o pessoal de outras universidades, então, acho que por isso, eu tenho uma vivência um pouquinho, uma experiência um pouquinho, mais diferente, assim, tem, eu tenho, tem uns casos de engenheiro que faz burrada, na construção, mas aí eu nem sei se, é, sabotagem, por exemplo, minha mãe tá até contando aqui, lá na Casa Espírita, que ela vai, o engenheiro projetou a casa lá, que a água cai toda dentro da chuva, sério, a água escoa lá pra fora, e cai pra dentro, ao invés de ir pra fora, nossa, eles, caraca, eles estão bravos lá, porque estão doidos pra quebrar as paredes lá, pra resolver isso, é coisa de dinheiro, ah, tem direto, você vê, por exemplo, eu tô fazendo um curso, dessa questão de, de gestão de projeto, e teve um estudo de caso nesse curso, que uma siderúrgica, foi fazer a parte lá do, escoamento de chuva, na planta, no terreno da indústria, aí contratou um terceirizado meia boca, e passou uns dados meia boca, o terceirizado contratou outro, no fim, tava errado as contas, e choveu, e alagou, e caiu tudo, tem uma confusão pra caramba, pra todo mundo, mas acontece, ainda só, só sobre o negócio que você falou aí, a gente pulou essa parte, é muito importante, questão de pegadinha, e brincadeira, gente, quem quer morar em república, você tem que saber brincar, inclusive, eu tinha, eu tive um problema com um cara, o Angelo, que, ele entrava dentro da, eu achava uma falta de respeito, inacreditável, Angelo, eu quero que você faça um comentário, você deve ter história, desse tipo de coisa que eu vou dizer, eu achava uma falta de respeito, inacreditável, ele, 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 ele chegou lá, primeiro dia, todo bonzinho, ah, porque eu preciso de uma casa pra morar, tá, aí eu falei, ó, aqui é todo mundo amigo, todo mundo parceiro, cumprimenta as pessoas, cara, ele era de uma, um grau de soberbo, um grau de arrogância, que ele entrava, ele passava por você, e não cumprimentava ninguém da casa, e aquilo foi incomodando a gente, até que uma hora saiu um bate-boca lá, tipo assim, pra cumprimentar não servia, aí ele queria que um maluco que tinha carro, levasse uma televisão pra ele não ter endereço, aí eu interrompi, eu falei assim, ô Ricardo, não leva não, porque ele não cumprimenta ninguém, você não fala com ninguém aqui, pra você, a gente é tudo bosta, agora você quer pedir favor? Então é questão de cara que fica com arrogância, com babaquice, pessoa que não enturma e tal, e ainda só sobre o que você falou de brincadeira, eu lembro de uma história muito boa, de uma república, que tinha um cara que gostava muito de zombar dos outros, gostava muito de ficar dando risada, aí os caras falaram assim, ah, ele guarda a risada, vamos fazer uma com ele, aí foi o seguinte, escuta essa, ele foi chegando em casa, aí no jardim tava um colchão, no chão, todo molhado, um colchão molhado, aí disse que, olha lá, já zoaram mais um, aí olhou aquele colchão molhado e foi entrando, aí disse que, na sala, tinha umas garrafinhas de dois litros, um monte de garrafas, dois litros, com roupa enfiada dentro, e dado nó, pra tirar, e essa é uma luta, feia da puta, enfiaram, pegaram as roupas, enrolaram igual se fosse uma corda, e foram enfiando dentro das garrafas, e encheram d'água e tamparam, e deram nó, aí disse que ele olhou as garrafinhas assim, olhou e falou assim, olha lá, caralho, zoaram mais um, aí quando ele chegou no quarto, cadê meu colchão, cadê minhas roupas, ah não, pegadinha aí em república, essas coisas, o que vocês aprontaram de bom lá, conta umas histórias aí, ah cara, a gente aprontou muita coisa lá, por exemplo, quando, na primeira casa, nossa, a gente, eu era o único que botava água na geladeira, pra gelar né, porque eu tomava muito tererê de tarde, calorzão do caramba, eu tomava muito tererê, aí eu chegava da biblioteca, ia tu fazer um tererê, não tinha água gelada, todo dia água pra fora, uma vez eu taquei sal na água, e enchi água de sal, sério, aí eu cheguei um dia em casa, só tava aquele suco de maracujá na pia assim, eu falei, ah, bom, mas sempre, a gente botava desinfetante no desdourante, pro pessoal não usar, era, ah, vocês faziam essa, sempre tinha uns coisas, já botei, laxante na comida, pra botar na geladeira, que o pessoal pegava, iogurte, e cara que não quer dividir as coisas, também dava brigaiada lá, ah, o pessoal pega na orelha, pensionista, porque aqui assim, república, é república, o cara que quer tudo pra ele sozinho, vai morar em pensão, aí aqui tem esse termo pensionista, pensionista, é aquele cara que não divide, que não convive, que não conversa, é pensionista, aí quando começa a chamar o cara de pensionista, já começa a confusão, aí o pessoal começa a forçar, barra aqui, tem gente que aprende, tem gente que não aprende, tem gente que dá certo, tem gente que não dá, olha, diz que teve uma república, e tinha um moleque, que ele tinha, ele não gostava de dividir as coisas, ele recebia doce, as coisas, ele não gostava de dividir, e aí o povo ficava pedindo, aí o que que ele fez pro povo não pedir mais, escuta isso aqui, ele pegou, ele comprou, numa loja de móveis usados, comprou um armarim, pegou lá, e o povo só olhando ele, só olhando, ele foi lá, montou o armarim na parede, prendeu com os parafusos e tal, e aí prendeu o armarim, e botou um cadeado, e pegou, abriu o armarim, botou um doce de goiaba lá dentro, uma goiabada, botou lá, e fechou a porta, e botou um cadeado, ah, mas na hora que ele foi pra aula, a turma pegou, desmontou o armário dele, tirou da parede, pegou, comeram a goiabada, deixaram só o pote lá, e botaram o armário de volta pra ele, ah, ah, acontece, cara, é assim mesmo, é disso pra pior, ah, 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 meu irmão, agora falando, não, pode falar, desculpa, não, é normal, assim, acho que é nisso que você vê que, você precisa, dar um pouquinho das suas coisas pros outros, pra você receber um pouquinho pros outros, e o espaço, você aprende a dividir espaço, aprende a dividir as coisas, eu acho que foi, foi mais forte do que irmão, assim, porque, é diferente, a relação é diferente, eu recomendo todo mundo, eu acho que você também deve recomendar todo mundo, que a experiência é sensacional, é, é assim, é transformadora. Ah, meu irmão, agora sobre a questão da, aí você decidiu seguir a engenharia, e aí, você já tá estagiando na área, como é que foi o negócio, você já formou, como é que foi, conta agora a reta final, como é que foi, foi muito sofrido? Não, cara, assim, em questão, assim, de aula, eu sempre fui muito de boa, eu sempre consegui, organizar bem minhas coisas, meu tempo, mas eu deixei pra fazer estágio no final, igual, eu tô até falando com, um amigo meu hoje, que, aí as empresas passaram, de uns três anos pra cá, a pegar a gente só na metade do curso, pra fazer estágio, aí, ou eu fazia estágio, e demorava a formar, ou eu terminava a fazer o estágio, eu fiz o estágio no laboratório, ah, vou te contar, eu fiquei procurando o estágio numa empresa aqui, na fundação aqui da UFOP, na fundação do ASEX, mais de um ano, você acredita que eles me ligaram hoje, cara, falando pra ir lá pegar o estágio, e eu colo o grau de 27 agora, daqui a 10 dias, caraca, maluco, é, vai ter festa? não, não tem, é só colação, oficial, né, é só, mas você não vai fazer festa, aí, aquelas festas de formando? não gosto de festa, não, não de festa, sério, cara, eu nunca gostei desse tipo de coisa, você vai fazer a sua festa? eu já fiz, foi quando eu preguei quadrinho na República, tem uma foto muito boa, que eu vou te mandar, não, mas essa não é pra postar, não, tá bom, combinado, você vai, você vai dar pala de rir nessa, mas, aí você, vou supor assim, então agora você vai seguir no estágio, e vai, e vai tocar a sua vida agora? é, vou colar grau agora, e vou tocar a vida, eu já tô procurando, emprego na área, já tô estudando, trabalhar por conta, você não quer? vou, pretendo, mas pra engenharia, pra você trabalhar por conta, na engenharia, você tem que manjar muito, então, é diferente dos outros empregos, geralmente, a engenharia, você só trabalha pra si, no final, no final da carreira, porque você já tem noção, do que você tá fazendo, no começo, você trabalha pros outros, ou, é, porque, é, aquilo do, de na prática, a teoria é outra, né, muito grande, então, muito questionado a questão da crise na engenharia, você sentiu, você tem visto colegas passando dificuldade, tem gente que diz que tá, há dois, três anos procurando, não tá conseguindo, o que você tem pra dizer disso aí? A crise aqui, foi mais quando, a barragem rompeu, né, quando a barragem rompeu, porque aqui só tinha mineração, então, quando a barragem rompeu aqui, foi, foi feio o negócio, tá começando a melhorar agora, mas, de modo geral, a crise deu uma baqueada mesmo, por exemplo, essa empresa que eu fiz estágio na Vitória, construção civil, faliu, fechou, era uma empresa grande, cara, muito grande, há um monte de empresa, assustou, mas, tá voltando, eu acho que, a engenharia, ela tem muito espaço, em qualquer lugar, mas, o cara vai ter que estudar, vai, não vai poder fazer igual aquele cara, seu amigo, que é só botar no programa, não, porque, só botar no programa é fácil, o que a engenharia precisa, justamente, aquilo que não tá no livro, e não tá no programa, porque, se tiver no livro, no programa, qualquer um faz, estagiário vai lá e faz, o que a sociedade precisa, da parte de engenharia, é o cara que vai, vai queimar a cabeça, vai fazer aquilo, que não tá no livro ainda, isso tem muito espaço, muito, muito espaço, mesmo pequeno, igual, trabalhando com o negócio de aquário, a gente encontrou muito espaço, muito espaço mesmo, pra coisas voltadas, pra engenharia, engenharia mecânica, engenharia civil, muito da engenharia civil, então, eu acho que, se o cara quer estudar, se o cara, se eu quero ser engenheiro, engenheiro não é o cara, que assina a coisa, engenheiro é o cara, que faz o cálculo, é o cara que estuda, o cara que vai, analisar a situação, eu acho que ainda tem muito espaço, e, só pra gente caminhar mais pro final, teve a, você teve uma, você montou uma empresa, você pode falar sobre isso, ou vai dar BOR? Pode não, não tem problema não, por exemplo, como é que foi a história da empresa, que você abriu? Não, a história ficou muito boa, eu tava de férias na casa, meu pai já tava na engenharia já, acho que foi 2015, começo de 2015, aí o meu pai tava fazendo esse negócio lá, que meu pai já mexia com a aquaria em casa, eu falei, o pai, posso vender umas coisas na internet, tô precisando de dinheiro pra tu comprar umas cachaça, no final de semana, aí ele falou, beleza, o que você vender, você joga uma margem pra você, o que você vender, você fica com a sua margem, beleza, rapaz, o negócio começou a tomar uma proporção, que a gente não imaginava, assim, tudo bem que demorei, começou a vender pro Brasil todo, né? Foi, tudo bem que demorei seis meses pra vender a primeira coisa, cara, seis meses, mas, agora a gente vende pro Brasil todo, já fez uns trabalhos grandes, cara, pra você ter ideia, a gente fez uns projetos, projetos de engenheiro mesmo, eu fiz com um cara lá em Brasília, eu montei pra ele um sistema de gerar adubo orgânico a partir do xixi da vaca, cara, usando tecnologia de aquário, sem brincadeira, muito, muito... E deu certo? Deu certo, cara, deu muito certo, e... a gente, eu aprendi muita coisa da engenharia que eu pude aplicar no negócio, então, a gente diminuiu muita coisa de custo, com engenharia no negócio, então, foi bom pra caramba, e eu pretendia... E aí a empresa cresceu? É, tá crescendo, a gente teve uns problemas, que minha madrasta teve câncer, minha nova madrasta, né? Então, as coisas estão meio complicadas, Golpe vocês chegaram a tomar ou não? Ah, já tomamos um ou outro, é, pô, cara, eu tomei um golpe, mas resolveu no PagSeguro, mas resolveu depois, cara, quando eu tomei o golpe, eu fiquei chateado. Como é que foi? Porque, não sei, no dinheiro que eu tava esperando, e primeiro golpe, a gente precisando de grana, o dinheiro some da conta, e... Mas deu tudo certo depois. Eu devolveram o dinheiro, mas é só esse, ou você teve alguma história de cara golpista? Porque eu lembro, eu lembro que você chegou a comentar aqui, você teve alguns problemas, senhor, eu lembro disso aí. Teve um com o meu pai, que não foi nem eu, eu conheci o cara, o cara da... Não teve uma história que o seu pai, eu não sei, se eu não puder contar isso, que você fala que eu censuro, não teve uma história que o seu pai queria ir pegar o maluco? Teve. Teve essa. Mas aí, acabou a situação, não deu problema. Teve um muito pior com o meu pai, cara, essa foi o golpe mesmo, essa foi... Foi cilada, cara, essa coisa de filme. Esse cara era cliente nosso, a gente ia comprar um filtro com a gente, e queria montar um aquário grande. Ele era lá de São Paulo. A gente foi, a gente combinou, pra gente ter que sair de São Paulo e ficar barato pra ele, meu pai fez muito barato o negócio, fez muito mesmo. Ia ficar na casa dele, pra comer, dormir, comer lá, pra não ter que gastar com hotel, fez aquele negócio assim, que você não faz nem pro seu irmão. Mas ele fez, porque se fizesse, desse certo, ia ser um negócio muito bom, porque ia ser um negócio muito grande. Aí deu uma confusa. Cara, o pessoal não dava comida pro meu pai, você acredita que teve um dia lá, que a filha dele, a esposa, tava dando comida pra filha, o miojo, aí, pegaram o miojo, que a minha não quis comer, e deram pro meu pai, cara, perguntaram se meu pai queria comer. Ah, meu Deus, que humilhação. Foi bizarro o negócio, o cara, bizarro, bizarro. Aí deu, os caras fizeram as coisas tudo errado, o cara tinha problema com, esse cara tinha problema com droga, era a mãe dele que bancava tudo, bizarro. Falaram que meu pai era do destino, cara, cearense, e cearense não era pra estar no apartamento, a mãe do cara falando que cearense não era pra estar no apartamento dela não, que não sei o que lá, porra. Mas e aí? Foi cilada, cara, cilada pesada. Mas e aí? Seu pai juntou as coisas e foi embora? Como é que foi? Não, ele terminou lá, aguentou tudo por causa da empresa, né, porque era uma coisa que eu queria muito que desse certo, ele também que desse certo por causa da empresa, mas aí deu tudo errado. Mas pagaram certinho ou não? Nada, não pagaram não. Ah não, pagaram depois que o pai falou que ia dar uns tiros lá. Caralho, maluco, fizeram tudo isso e não pagaram, cara, sério? Foi, o negócio foi pesado. Caraca, você também chegou a lidar com muito, muito, muito cliente chato, você inclusive andou dando esculacho nos caras aí, como é que foi a história dos clientes chatos que você tinha? Ah cara, tinha muita gente, assim, tem muita gente que não sabe das coisas e quer aprender, tem muita gente que não sabe das coisas e quer te encher o saco, então, tem muita gente que quer menosprezar o seu trabalho, aí antes, no começo eu era muito atencioso, falava, não, explicar, falava, o que é você pra estar falando, o que é que você tem, você jogou bola com quem, rapaz? Sério, porque o pessoal, você perde muito tempo na sua vida com besteira, cara. Então, eu comecei a cortar, meu pai já corta, ixi, teve uma vez muito engraçada lá na casa do meu pai, o cara foi fazer um orçamento, aí, meu pai fez, me montou, botou a cara do cara, e foi lá comprar uns corais, comprou uns peixes, aí ele falou assim, ah não, cara, porque você podia me dar aquele coral ali, aquele coral ali, não sei o que lá, porque se pegar bem lá em casa, eu volto aqui e compro mais outro, desse nai, aí o pai falou pra ele assim, ela tava ele, a mãe dele lá, você virou assim, aí virou pra mãe do cara, você não tem vergonha na cara não? Falou assim, de não ter dado educação pro seu filho não, que fica menosprezando o trabalho aqui dos outros, mendigando as coisas... Mentira, seu pai falou isso? Falou, cara. Falou. Caralho, maluco. Seu pai é louco, meu pai corta os caras da cara dura. Caraca, teve os comentários dele, YouTube, caraca. Teve uma que seu pai mandou, que foi sensacional, o cara chegou e falou assim, mas o seu pai também, tem hora que ele exagera, o seu pai pegou, o rapaz chegou e falou assim, eu queria que você usasse, eu não queria que você usasse dessa marca, que essa marca aí eu não confio. Seu pai mandou assim no cara. Mas é só você pedir a marca, a gente monta pra você. Se você não quer comprar, não fica botando defeito, não fica criticando, que você atrapalha, que você enche o saco. O cara ficou puto, cara. O cara ficou putão, cara. Eu lembro, foi a caixinha da dosadora, porque não tinha da marca, o cara não gostava da marca, não... E o dia que eu achei um cara que mexia, que plagiava meus negócios, eu rio pra caramba. Porque eu escrevo. Ah, ele pegava os seus negócios e fingia que era dele? É. Aí, eu vi o texto, publicaram o texto num grupo lá. Aí eu olhei e falei, cara, eu já vi isso aqui em algum lugar. Eu só marquei e procurei no Google, falei, eu sabia, eu que escrevi, é dentro do meu texto. Aí eu zoei lá no grupo lá. Ah, pô, muito legal, né? Foi eu que escrevi. Aí tá, me bloquearam no grupo na hora. O cara era administrador do grupo, era um grupo grande na época. Aí tá. Aí eu peguei, tirei um monte de print e postei na minha página, os caras plagiando. O cara pegou o texto, plagiou pra uma empresa que ele tava cobrando pra fazer o material, fraga. Nossa. Deu um bela do caramba, porque eu liguei pra empresa falando, ó, o cara que plagiou meu texto, esse aqui, esse aqui, você resolve que eu tô te botando na justiça. Meu pai já tinha tudo pra botar na justiça. Meu pai entrou com o advogado, o advogado ligou, deu uma confusão do caramba, o cara acha que o cara nunca mais trabalhou. E eu tinha um cara, eu achava que o cara era meu amigo, o fraga. A gente conversava e tal, tinha no Facebook e tal. Aí o cara falou que eu tinha que pedir desculpa pra ele ainda, e eu falei, você tá maluco, rapaz. Vai tomar no seu cu. Foi a primeira vez que eu cheguei. Mas terminou nisso? Terminou, aí o cara sumiu, a empresa achou o cara todo, aí porque, por exemplo, meu pai ia processar a empresa, só que aí a empresa processou o cara. Caraca. Foi, cara, a gente passa com cada coisa, igual vocês passando aí, todo mundo que tá na vida pública tá sujeito a isso, né, cara? É foda. Ô, Anjo, agora pra gente terminar as considerações mais importantes agora. Os ouvintes, eu acredito que é o que eles mais querem ouvir. Você considera, quando você faz uma autoanálise da sua história, da sua vida, você acha que você foi um cara que demorou pra... Eu vou usar um termo bem entre aspas aqui, mas é porque... Só pra facilitar. Você acha que você é um cara que você demorou pra dar certo na vida? Cara, você fala, ó, eu tô com 29 anos agora. Nunca tive um trabalho assinado, nunca tive uma carteira assinada na vida, minha carteira de trabalho tá branquinha. Então... Certo. Pode dizer que... Eu demorei, mas assim, eu demorei porque, como eu falei, eu fui estudar, mas eu sempre tive um plano pra isso, por exemplo. Falei, ó, minha vida vai começar depois dos 30 anos. Porque até os 30 anos eu vou ter que me preparar pra enfrentar pra frente, porque senão, eu não vou conseguir as coisas que eu quero. Entendi. Então, eu demorou... Mas você não... Você não acha que, de repente, você foi um cara perdido? Isso não? Não. Não, perdido não. Eu sempre soube as coisas que eu queria, eu sempre tive noção... Eu nunca me arrependi de ter feito as coisas que eu fiz. Eu acho que eu... Você sempre se arrepende das coisas que você não fez, né? Das coisas que você fez. Eu nunca tive problema, não. Mas eu acho que quando a pessoa... Você tem uma ideia, você tem que fazer tudo pra que essa ideia dê certo. Então, todas as minhas ideias dependiam de um longo preparo pra acontecer. Acho que tudo hoje depende de um longo preparo pra acontecer. As coisas não são imediatas como parece que são, né? Hoje tudo é muito imediato. O sentimento é imediato. Você conheceu a pessoa hoje, o sentimento, o emprego. Você quer um emprego bom logo de cara. Você não tá sujeito a trabalhar pouco e ganhar pouco. A trabalhar muito e ganhar pouco. Então... Entendi. É bem isso aí. Por exemplo, o conceito de vencer na vida. Como é que você enxerga o que é vencer na vida pra você? Porque esse é um tema muito polêmico. Por exemplo, vencer na vida. O que é pra você vencer na vida? Cara, eu acho que vencer na vida é você poder fazer igual o meu pai fez. Pronto, eu fiz tudo que eu queria e agora eu posso morrer. Acho que isso é vencer na vida. Eu acho que você pode falar que vencer na vida é quando você fez absolutamente tudo que você tinha condição de fazer. Porque não é fazer tudo que você fez. você quer fazer que é praticamente impossível. Mas é tudo que você teve condição de fazer e você fez bem feito. Você fez de forma que te deu orgulho de fazer. E vai chegando o tempo que você fala nossa, beleza, fiz tudo, acabou. Concordo plenamente. Porque tem gente que fica sonhando com coisas que naquela época eu tivesse feito. Mas naquela época você não tinha o preparo, você não tinha as coisas. Não tinha como, cara. Esse é um conceito muito perigoso. Você não acha, cara? Eu acho muito. Porque, por exemplo, as pessoas não estão... Elas têm muita ideia de olhar o passado sobre as condições que ela tem hoje. Por exemplo, tipo, olhar a Segunda Guerra Mundial com os castos que tem hoje. A Segunda Guerra Mundial podia ter durado dois dias. Mas não faz sentido uma coisa dessa. Porque era uma realidade diferente, era uma condição diferente. então acho que a gente devia ter uma consciência um pouco mais limpa do que das coisas que a gente pôde fazer que não foi, provavelmente, com certeza, não foi o máximo da situação. Por exemplo, eu estudo na UFOP, eu faço engenharia na UFOP, mas não é o IME que é a melhor faculdade do país. Então, mas eu não tenho problema nenhum em ter feito faculdade na UFOP. Porque era o melhor que eu tinha condição de fazer no momento. Foi o melhor que eu tive condição de fazer no momento. Então, eu acho que a ideia é o melhor que a gente pode fazer. Tem uma frase do Sartre que eu gosto muito, que diz assim, não importa aquilo que fazem com o homem, importa o que o homem faz com o que fizeram dele. Eu acho que isso foi uma das coisas que eu li na vida e me marcaram muito. Tanto que é uma das poucas frases de livro que eu sei de cabeça. Porque, por exemplo, uma pessoa pode vir e meter o dedo na sua cara, por exemplo, e falar assim, pô, Ângelo, mas que merda você fez, você demorou para entrar na engenharia, você já devia ter formado já com 25 anos, 24 anos, já ter formado em engenheiro. E a pessoa não conhece a sua trajetória e não sabe, por exemplo, que você não tinha essa visão de vida. Não é isso? Eu tenho amiga da minha turma que formou com 24, com 24 anos agora. Você está ganhando 7 mil contas. Então, não dá para eu estou com 29 e vou formar agora. Oficialmente, eu formo dia 27. Então, eu podia ter feito muita coisa. Eu podia ter cotidado na administração, ter feito concurso e está bem. Eu podia ter feito muita coisa. Como eu podia ter sofrido um acidente de carro e ter morrido. as coisas não é bem assim. Então, você tem que fazer aquilo que você sente confortável de fazer. Aquilo que vai te trazer algo de bom no futuro. Eu acho que pensar um pouco mais nas coisas de longo prazo, que eu acho que é muito importante do que coisa imediata, por exemplo. O pessoal pensa muito em viagem, pensa muito em sair, se divertir, se aproveitar, mas esquece que no futuro vão ter responsabilidades a conta vai chegar. Igual, o pessoal pensa muito em viajar, 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 mas não pensa em comprar uma casinha velha pra ficar derrada e ter um teto pra dormir. Então, acho que é bem nesse sentido aí. Outra coisa que eu vejo que as pessoas não pensam é o seguinte, esse trabalho que eu tenho hoje, vou aguentar daqui alguns anos? Porque, por exemplo, isso acontece muito com pedreira. Tem cara aí, espertão, de 18, 19 anos, vou ficar aqui trampando de pedreira, tô ganhando 3 pau por mês, tô bem, vou ficar aqui sossegado. Cara, você com 40 anos cansado, você vai aguentar mexer com obra? 50 anos, você vai aguentar? É foda, cara, isso é foda. Isso foi uma coisa que eu tentei enfiar na cabeça da jumenta da mesma mulher, mas eu não entendi. Cara, hoje, você tem pique pra fazer as coisas, cara, depois você vai cansando, você tem que arrumar a sua vida, ô Ângelo. Você joga bola igual você jogava quando você tinha 17 anos, rapaz? Lógico que não. Pois é. É bem nesse sentido. Então, acho que a gente tem que pensar um pouquinho nessa condição, quando a gente estiver ruim, se a gente não estiver com aquele pique da juventude pra fazer as coisas. O pique de estudar passa, depois dos 30 você não tem mais pique pra estudar pelo que eu vejo, então, você tem que dar ideia pra você estudar quando você é novo mesmo. Pra trabalhar pesado até uns 45, até uns 40, 45 dá, dependendo da sua saúde, da sua genética. Depois disso, dificilmente você vai ter um pique de aguentar muito esforço físico. Meu pai tá com 50, já não tá dando muita coisa, a gente trabalha, quando a gente constrói lagos, a gente trabalha com coisa pesada, muita pedra, cava buraco. Então, a gente tá sempre procurando formas de reduzir o trabalho pra poder continuar trabalhando. Então, a gente tá até montando uma bomba de concreto lá pra ele trabalhar, pra ele fazer os lagos sem precisar ficar abaixando e metendo pá na armação. Qual que foi o pulo do gato na sua vida pra você acertar a sua carreira? Dá uma dica pros ouvintes. Sua vida foi só sorte ou teve um pouco de lógica também? Não, teve um pouco de lógica. Acho que o pulo do gato da minha vida foi saber o que eu queria. Acho que foi conhecer aquilo que me satisfazia. porque é muito foda quando você pergunta pra pessoa assim, o que você quer da vida? O que você quer fazer da vida? A pessoa não sabe. Qual que é o seu plano? Você não sabe. Acho que quando eu tinha meus 18 anos eu já tinha definido. Nessa época que eu tava sem luz em casa eu lia muito, né? Então eu chegava a ler tipo assim, um, dois livros por dia. Um livro a cada dois dias. Eu sempre gostei muito de filosofia, da filosofia, né? Aí eu sempre fui criando essa ideia do que eu queria pra vida e do que me é mera importante que me satisfazia. Então acho que eu pude direcionar isso relacionamento, por exemplo, eu fui namorar só agora, namorar de verdade só agora. Você sabe disso. Porque eu sempre pensei que relacionamento era pra, assim, vou relacionar, ter um relacionamento pra casar, pra construir família. Não vou ter relacionamento pra farra. Farra por farra eu tenho a farra. Aí, da engenharia, eu já tenho mais uma ideia. Uma das coisas da engenharia que eu fiz é pra construir meu próprio veleiro, que é, assim, o objetivo ápice da minha vida, assim, no sentido de material é um veleiro, cara. Então... Você quer construir do seu jeito? Construir, é, eu... Não, porque a graça não é comprar, porque ter a grana pra comprar um veleiro na engenharia é fácil. Eu sou um cara que tem gastos moderados, eu nunca fui de gastar muito dinheiro. Então, se eu juntar, por exemplo, vou trabalhar 20 anos, dá 240 meses aí, né? Se eu juntar mil reais por mês durante 20 anos, um salário, um piso de dinheiro é cinco mil reais, é 20% do meu salário. Eu compro um veleiro em 20 anos. Isso, assim, então, mas a graça do construir, assim, de você fazer aquilo que você quer, de você dedicar a algo, é importante. É, assim, aí o que eu falei da satisfação, né? Eu tenho satisfação em construir essas coisas, por exemplo, eu tenho satisfação muito grande em pescar, cara, e nem em pegar o peixe, é em montar a ideia, arramar a pescaria e ir. A ideia da aventura me satisfaz. Não o peixe, a aventura, o ato de eu fazer a pescaria. Então, eu acho que você encontrar aquilo que vai te satisfazer, não aquilo que você mais gosta, aquilo que te satisfaz vai ser mais importante para você vencer na vida, né? Usando a palavra que você usou. Ô, Ângelo, quando você analisa a sua vida, você teve alguns arrependimentos? Você acha que algumas coisas você realmente não... você errou? Como é que você lida com os seus arrependimentos? Rapaz, todos os meus arrependimentos na vida tem CPF e dois peitos muito bonitos, cara. Todos. Mué? Tô só mué. O único arrependimento que eu tenho na vida é de não ter pegado certas mulheres. Só. Entendi. Ainda sobre a questão amorosa, isso é um assunto muito importante, eu nunca vi uma pessoa séria abordar esse assunto. Cara, aqui a gente traz muita história de alvo de... Eu pensou que foi alvo de ser leonato amoroso. eu tenho infinitas histórias disso. Eu tava falando isso com a minha mãe, inclusive, há uma semana atrás. Deixa eu falar uma coisa pra você. Se o cara formar engenheiro ou médico, mas ele fizer uma cagada no campo amoroso, não adianta supostamente ele vencer na vida, entre aspas, porque a cagada no campo amoroso estraga a carreira de um profissional. Eu conheço uma história, por exemplo, de um cara que ele trabalhava numa múltipla nacional boa, era um trampo bom pra caralho, ele subiu lá, virou supervisor e tal. Eu conheci esse cara pessoalmente, essa história que eu tô te contando, eu vi. Ele se apaixonou por uma mãe solteira do trabalho. Cara, a coisa no final tava tão vexatória, tão vergonhosa, o homem apaixonado ele sai do corpo. No final, ele tava fazendo DR no meio do trabalho, cara, você tem ideia de quanto surreal é isso? Ou seja, a cagada no campo amoroso é uma coisa, o Angelo, um negócio que me admira, cara, eu tava falando pra minha mãe, como é que essa história da parte amorosa do homem não é explicado, não é falado, cara, se você fizer uma cagada no campo amoroso, você perde o que você ganhou. Se você meter filho com a mulher ruim, você tá fudido, ela não deixa você ver a criança, ela entra na justiça pra querer ganhar aumento na pensão, você não vai ter paz, cara, o campo amoroso é extremamente importante. Pode falar. Eu penso que essas coisas não são separáveis, por exemplo, a sua saúde física, a sua saúde mental, a sua saúde emocional, tudo aquilo que você é vai ser você em tudo, vai ser você na escola, no trabalho, na vida amorosa, no seu lazer, porque você não tem como você separar de você, daquilo que você sente, daquilo que você tá passando. Então, eu acho, é uma coisa muito importante que a gente, de certa forma, a gente brinca com isso muito superficialmente, né? E não é falado. É. É muito pouco falado essas coisas, porque, acho que, igual como eu morei em república, a gente vive com muita gente, né? Então, a gente tende a guardar aquilo pra gente. Quando tá ruim, a gente guarda pra gente, por exemplo, quando os caras terminavam a namoro lá, tava na bad, o que acontecia? Nós pegava bebida e ficava ouvindo sertanejo tomando cachaça até dormir. Certo. Mas, hora ou outra, a gente conversava, a gente... Você já pensou se com 17, 18 anos tivesse metido um filho, como é que ia ser muito mais difícil a sua vida? Você já tem ideia? Eu não ia ter como estudar. E uma das coisas muito doidas da vida é que eu quero ser pai, eu quero ser pai de muita gente. Mas na hora certa? Na hora certa, é por si. Eu estudo pra ser pai desde os 16 anos. Sem brincadeira. E... tem que ser por si, eu tenho que criar no mínimo as condições, o mínimo necessário pra que eu possa fazer tudo aquilo que eu quero. eu quero proporcionar tudo aquilo que meu pai não pôde passar, a fraga. Então, eu precisava terminar de formar, eu precisava do emprego. E só pra depois pensar mais importante, eu precisava de uma companheira que partilhasse do mesmo pensamento, que ia ensinar valores, bons valores pra criança. Então, onde você enfia piroca é importante pra caramba. Porque, veja bem, eu tô enchendo, eu tô rodando esse assunto porque, olha só, por exemplo, se um cara, como é que uma mãe pega, fala assim, meu filho, você tem que estudar, você tem que vencer na vida, mas não aborda a questão amorosa. Se você for alvo de um estelionato amoroso, tem muito caso de cara que passa uma corda no pescoço, tem história de cara que não aceita o fim e mata a moeda e termina com a vida. Então, assim, cara, é um negócio, eu acho que é uma coisa assim, é muito largado, entendeu? Tipo assim, a mãe fala assim, ó meu filho, agora você vai no mundão aí, estuda bastante e vê o que vai acontecer, eu acho muito lotérico isso. Ah, é, isso é lotérico mesmo, é o melhor termo que você pode achar. Por exemplo, eu acho muito difícil um jovem ter esse papo com a mãe, eu acho que é praticamente inviável. Só se sua mãe for bater muita ideia com o filho, que é muito raro, acho que dá pra ter. Então, mas isso é o pai que tem que ter. É, isso é o pai, o pai vai passar as coisas assim, porque, ou ele vai aprendendo seguindo os passos, por exemplo, eu vejo muita gente que não teve problema, que não viveu relacionamento na fase da adolescência e você tem que viver certos tipos de relacionamento, não é um relacionamento de você namorar a pessoa, mas assim, de conviver, de ter um, nem que seja um romancezinho platônico, assim, de ter uma decepção, de você andar de mão dada com a menina na rua e depois dar errado, assim, as pessoas não tem decepção e não aprendem a lidar com a decepção, eu acho que isso aí é muito importante, assim, o pessoal fica muito retido em proteção, principalmente a família, de, ah, não pode deixar namorar, não pode isso, não pode aquilo, e acho que não pode certas coisas e tem que incentivar as coisas que vão fortalecer o emocional. Eu vivi de decepção amorosa até meus 28 anos, então... Tá blindado. Tô blindado, pô, tá calejado já, rapaz. Ainda sobre a questão amorosa, veja como é que é interessante isso, o, 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 tem aquele jornalista que eu gosto muito, o Milton Neves, e aí ele tava comentando uma coisa que eu achei genial, cara, olha pra você ver como é que a, a situação, a, o quesito amoroso é de uma importância e as pessoas não levam a sério, cara, isso que me deixa puto, principalmente quando é com o homem, olha só essa aqui, escuta, ele pegou e falou o seguinte, que o, muitos jornalistas criticam ele por causa dele ser rico, fala, pô, mas ele, ele é rico, mas peraí, vai analisar a vida das pessoas que criticam, dois divórcios, três divórcios, ele teve uma moeda só na vida, e ele fala isso, pô, mas não tem como você ficar rico com três divórcios nas costas, é impossível, você não consegue, o dinheiro que você juntou, você perde, aí você vai de novo, o dinheiro que você juntou, você perde, não tem como você ficar rico com três, quatro divórcios nas costas, essa é, essa é a importância da vida amorosa, cara, e é o que eu estou te falando, as pessoas jogam de uma forma lotérica, uma coisa que é, é tão importante quanto a carreira, é tão importante quanto, pois é, divórcio é um negócio que acaba com o cara, eu acho que assim, das 40% das empresas que fecham, e não é por falência por essas coisas, é por divórcio, sabia? não, como é que é, conta aí, porque, por exemplo, muita, da maioria dessas empresas são familiares, geralmente, marido e esposo, quando se separam, aí a empresa acaba, porque um não consegue dar conta sozinho, dá confusão na justiça, e eles não conseguem trabalhar junto, é sério, cara, isso é um estudo sério, divórcio, cara, eu tenho, eu acho que o único cara que eu sigo, assim, professor de administração, é o Stefan Kanitz, ele é até professor da USP, da área de administração, ele fala isso muito, ele fala exatamente isso, que o Milton Neves fala do divórcio, porque, por exemplo, você ganhou, um milhão de reais, na vida inteira, do nada, você perde 50%, é pior que o imposto de renda, cara, concordo, concordo, então, eu sempre fui muito, preocupado com esse estrago, de um fim de relacionamento, você sabe bem como é que é isso, É, então, o Angelo, sim, pode falar, desculpa, ele fala que isso acaba com o sujeito, então, você escolher bem com quem você vai ter um relacionamento, é importante pra caramba, ô Angelo, quando a gente analisa a sua vida, de uma forma geral, apesar de você ser um cara que bebe muito, dá muita risada, mas você é um cara meio triste, como pessoa, você é um cara triste, não é, cara? Cara, triste, eu acho que eu não posso dizer triste a palavra, eu acho que eu sou muito, acho que o termo certo é fleumático, eu sou muito neutro pras coisas, mas minha namorada fica puta de raiva com isso, assim, quando eu falo, ela fala, nossa, isso aqui é bom pra criança, é bom, ah não, é ruim, assim, não esboça muito, assim, não tem aqueles pêndulos emocionais, de ou é muito feliz, ou é muito triste, eu tenho muito disso desde o novo. Você não acha que você carrega uma certa tristeza? Não, cara, eu acho que tristeza não, eu acho assim, é muito neutro, assim, tipo, tá bom, não é, é aquela, fala aquele jogo de futebol que seu time ganha com 1x0 chorado, tá bom, tá bom. Sobre, agora pra gente finalizar, quando você analisa a vida de amigos, colegas que, estão dando volta e não chega a lugar nenhum, você aconselha essas pessoas, ou você prefere deixar o cara na dele, uma hora ele vai se encontrar, como é que você vê a questão do jovem perdido, você tem muitos amigos também que se perderam, agora não tô falando de droga, não tô falando de droga, agora tô falando de o cara que não, sabe, não se encontrou, fala um pouco sobre esse assunto, tu ágil, por favor. Tenho, cara, eu tenho uns amigos, eu tenho uns amigos que, assim, eles apostaram as coisas, as fichas dele numa coisa que deu errada, assim, numa ideia que não é totalmente verdadeira, e ficaram, e fica assim, porque, assim, quando você dedica, por exemplo, 10 anos da sua vida numa coisa, numa linha de raciocínio, e depois você chega no futuro, e você vê que aquilo não é frutífera, não te traz resultado, você fica muito frustrado, e acho que o ser humano tem muita dificuldade em se reconhecer frustrado, então, por mais que você fale, é difícil que ele enxergue uma forma de mudar, porque ele já se esforçou tanto, as pessoas não, assim, acho que o sentimento da pessoa se sentir enganada, é muito ruim, cara, é psicologicamente muito pesado, então as pessoas tendem a continuar com mera inércia, o medo do sofrimento que vai causar o choque de realidade, né? Caralho, irmão, você deu uma aula agora, concordo pleno, caralho, maluco, eu vivi isso que você tá falando, você tá vendo que o caminho, caralho, maluco, agora você falou que é o mais importante do programa inteiro, ô, você vê que aquele caminho que você tá aí não tem futuro, eu passei por isso, eu tô falando de causa própria, você vê que não tem futuro, mas você fica naquela, não vou me arrepender, porque senão vou ter que admitir que eu errei, e você vai querendo ir até o final, às vezes numa carreira que você vê que não tem futuro, num negócio que não vai dar, cara, e você fica batendo cabeça naquilo, concordo plenamente, cara, porra. eu acho que a gente tem a noção de que errar é importante, isso que volta naquilo que a gente falou da família, da família dar um suporte, quando você pode errar, você, é muito mais fácil ter um lugar pra voltar, pra começar de novo, do que, do que ter que ficar naquele erro, apenas porque você não tem pra onde voltar, né, então, eu acho que é isso, alguns amigos, eu tento, cara, eu acho que eu tento ajudar todos os meus amigos, o máximo que eu possa, do, assim, se é questão de emprego, de curso, pô, igual, olha você, seu caso, quando você tava fazendo, pensando em fazer faculdade, a gente não olhou um monte de curso, a gente não ficou olhando qual que era perto, qual que era longe, sim, então, eu acho que, quando a pessoa quer, a gente tenta forçar, mas quando não quer, acho que você dá pelo menos um suporte psicológico muito grande, por exemplo, eu tinha um amigo que ele envolveu com droga, envolveu com, teve passos por clínica, voltou, aí largou a família dele, ele tinha uma filha recém-nascida, largou, aí depois ele voltou, aí quando ele voltou, o, nenhum dos amigos dele, assim, que tinham brigado com ele já, por causa dessas coisas, deu muita moral pra ele, cara, eu fui lá, levei um sorvete, conheci a menina dele, porque quando eu tinha visto a menina dele, ela tinha acabado de nascer, e, assim, falei com ele, o que você precisar, cara, eu tô aqui, conta comigo, se você quiser conversar, se você quiser sair pra tomar um negócio, só pra pessoa sentir que ela não tá sozinha, acho isso muito importante também, porque tem momentos que o cara só, só precisa de alguém que tá lá, você não precisa falar nada, só falar, tá aí, vamos jogar um RPG, vamos jogar um baralho, e vamos fazer esse tipo de coisa, mas, assim, eu tento, ajudar o pessoal, eu tento, acho que, lançar umas ideias, a minha ideia é que o meu pai deu certo, o negócio da empresa, assim, não tô rico, não tô mais, muita coisa que a gente passou, ia ser muito pior se não tivesse feito, eu cumpri mais coisas, cara, eu tô sentado numa cadeira de 800 pau, com trabalho, trabalho, então, tem, tem, te dar uma certa coisa, eu tento, vou, porra, cara, porque se não começa um negocinho, você faz isso aqui, começa lá, você não vai ganhar nada no começo, não, eu te ajudo, cara, eu te dou moral, eu te ajudo, eu escrevo junto com você as coisas, a gente vai, a gente tenta olhar, e tal, deixar na mão, mas é muito pouca gente que faz as coisas, cara, muito pouca gente, assim, que se dá uma ideia, e a pessoa pega, acho que é muito difícil. Bom, Ângelo, agora, pra gente fechar, agora eu queria que você falasse direto com os ouvintes, tempo livre, você pode devagar e ir à vontade, é bom, ouvintes que, os ouvintes que estão, é, perdidos na vida, não sabem o que vai fazer, você tem gente te ouvindo, que tá perdido mesmo, que não sabe nada, que tá sem rumo, é, você que é um cara que, passou pela loucura, você é um cara que conheceu, você viu o lado, os dois lados da moeda, o lado de ser bem sucedido, tá começando agora, mas você também viveu a miséria, é, eu queria que você desse um ponto de vista geral, direto pro ouvinte, pode falar direto com ele, o que você tem pra dizer, pra pessoas que ainda não se encontraram na vida, os conselhos, é, as suas experiências, fala direto, agora, de vaga aí, sobre se encontrar na vida, que é o tema principal. É, se encontrar, acho que a primeira coisa que eu quero dizer assim, é parar, respirar, e parar assim, procrastinar, o cara tira o final de semana assim ó, desliga o celular, porque, celular é cilada, e eu não tenho internet no meu celular, quando eu saio de casa, eu tô pra rua, não tô pro celular, então acho que é uma coisa que me ajuda muito, porque, aí você tem tempo, eu tenho tempo pra mim, né, pra mim ver o que eu tô pensando, então, para uns dias, pensa, o que que eu quero, o que que me satisfaz, eu já fiz muita coisa, já, escrevi as coisas que eu gostava, as coisas que eu não gostava, as coisas que eu achava, que tava certa, que tava errada, eu tentei meditação, tenta, tenta assim, para, tenta, se encontrar, naquilo que satisfaz, você, pode não gostar daquilo que você vai descobrir, porque, você vai ter pressão de, gente, seus amigos vão estar querendo coisa grande, a gente tem um, uma ideia de, seguir aquele espírito de manada, né, da vivência da sociedade, é isso, você vai seguir, vai fazer o mesmo daqueles que estão próximos a você, então, você pode se ficar refém disso, é muito ruim, se afastar desse tipo de gente, que não, que não te ajuda, que não, que não quer, ver o seu bem, e o seu bem não é, ver você com dinheiro, né, você ver, sair com você na rua, toda sexta-feira, pra, passar de lua no bodeco, ver seu bem, é ver se você tá feliz, é ver se, você não tá feliz, é se você não tem nada pra fazer, vamos ver, uma coisa importante, pra falar do que eu fiz, que pode ajudar, se encontra, não tenha medo de errar, não tenha medo de parar as coisas que eu vou tá fazendo, quando você descobrir que não é importante, porque eu acho que você fazer uma coisa que você, vai se arrepender no futuro, e você já sabe que vai se arrepender, é pior, vai te custar muito mais caro no futuro, o meu exemplo tá aí, eu larguei, eu fiquei 10 anos na faculdade, 2009 a 2019, então, acho que, recomeçar não é um problema, o problema é continuar errado, certo, acho que de cada vez, e, e largar, e se tiver vendo que tá errado, larga tudo, é, assim, se não for dar futuro, não vale a pena, cara, tem uma frase de um poeta brasileiro, que eu gosto muito, cara, é assim, pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra, homem pega na cabeça, então, enfim, pau que nasce torto, não se direita, não, não adianta, não adianta bater cabeça, igual, a gente que é mineiro fala, não adianta dar murro e ponta de faca, né, é verdade, então, acho que, criar vínculos duradouros, acho que é muito importante, por exemplo, eu saí da minha primeira graduação, tem, sete anos, e meus amigos continuam os mesmos, a gente se dá muito bem, passamos por muita coisa, passamos por coisa séria, eles me ajudaram, eles passaram por coisa séria, eu ajudei, então, procurar aquilo que é duradouro, acho que é muito mais importante, do que qualquer outra experiência, que você pode ter. Bom, Ângelo, eu quero agradecer muito, sua participação, quer dizer que vai ficar registrado aí, a história sua de vida. Estamos desde o começo, tentando fazer esse negócio, né, cara? Tá dando certo, né? Dois anos que você já tá com o programa, já? Três anos. Caraca, três anos, deixa você ver. Devagarzinho, a gente vai fazendo as coisas, né, cara? Vai casar indo, cara. Meu irmão, eu quero agradecer muito sua participação, agora, eu queria pedir assim, só pra você dar um, um último, um último conselho pros ouvintes, agora de outras coisas, não de se encontrar na vida, um conselho geral, agora pros ouvintes que tiveram te escutarem até agora. Vamos ver, um conselho geral, em que sentido? Me ajuda aí. Não sei, um bizu, que você demorou pra aprender na vida, e que ajuda muito. um bizu, que eu demorei pra... Cara, não seja um filho da puta, não tente passar as pessoas pra trás, porque é pior. Não tente se aproveitar da situação, assim, porque você vai se aproveitar no momento, mas depois vai ser pior. Eu acho que, eu acho que é uma das coisas, assim, ser honesto, ser honesto mesmo. você virar e falar, não, não tô afim de fazer isso, não tô afim de fazer tal coisa. Não, não mentir, assim, não tentar tirar por isso das pessoas mentindo. Eu acho que isso se torna um vício tão grande que prejudica no final, você vai acabar mentindo quando você não deveria mentir, vai causar problema, vai te dar dor de cabeça, e vai atrair gente também que mente pra essas coisas. Acho que é mais isso, cara. É gostoso quando a gente vê o malandro se fudendo, né cara, é gostoso, porque o cara, quando o cara é espertão, puta, aí é muito bom, cara. É igual aqueles caras empinando de moto na rua, até pronto pra cair. É isso aí, Ângelo, é isso aí, ouvintes, e falou! Falou! Samba triste que antes eu não fiz, só porque eu sempre fui feliz, agora eu sei que toda vez que o amor existe, há sempre um samba triste, meu bem, Samba que vem de você amor, Samba triste a gente faz assim, Eu aqui vou ser longe de mim, alguém se vai, saudade vem e fica perto, saudade resta de amor, de amor que não deu certo, Samba triste que antes eu não fiz, Só porque eu sempre fui feliz, feliz Agora eu sei, que toda vez que o amor existe Há sempre um samba triste, meu bem Samba que vem de você, amor Samba triste Samba triste Samba triste a gente faz assim Eu aqui, você longe de mim, de mim Alguém se vai, saudade vem e fica perto Saudade resto de amor, de amor que não deu certo Samba triste que antes eu não fiz Só porque eu sempre fui feliz, feliz Agora eu sei, que toda vez que o amor existe Há sempre um samba triste, meu bem Samba que vem de você, amor Tchau, tchau, tchau 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 Samba que vem de você, amor Há sempre um samba triste, meu bem Samba que vem de você, amor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau